Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui nessa brincadeira, que é esse ciclo que a gente chamou de perspectivas cênicas, que é voltado para as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho. A gente tem, estou falando isso pela 13ª vez aqui, que é o 13º encontro, a gente descobriu que só na cidade de São Paulo são despejados 500 atores por semestre no mercado de trabalho das escolas de teatro. Somando todas as escolas de teatro de São Paulo, tem 500 novos atores por semestre que chegam e a grande dúvida na cabeça deles é, tirei DRT, o que eu faço agora? Porque as escolas não preparam para prática, preparam para formar, atuar, corpo, voz, tal, mas como se ia viabilizar, é uma coisa complicada, eles não aprendem isso na escola e a gente que está nesse ofício há tantos anos, a gente sabe que não é fácil encontrar o caminho para se viabilizar. Então, é para eles que nós estamos falando, esse projeto é um projeto que a gente conseguiu viabilizar através do Promac, patrocínio da Owens e Linóis. Então, a gente está fazendo esse ciclo de conversas e hoje o assunto é o que vocês conhecem muito bem, que é a produção cooperativada. A gente levantou aqui várias dificuldades, pensamentos, o que eles precisam saber para poder tentar se viabilizar, precisamos de depoimento de muita gente e a gente vai falar hoje da produção cooperativada. Então, eu queria pedir para vocês começarem se apresentando, contando quem vocês são, qual a história de vocês, pode ser? Vamos lá? Começa por quem? Vocês que sabem. Rude, né? Vai lá, começou, começa. Bom, pode ser. Bom, boa noite aqui, nós estamos gravando isso à noite, então, boa noite para todos e todas e todes. Eu sou o Rude, meu nome é Rude Fran Pompeu, mas todo mundo me conhece como Rude. Até quando me chamam de Rude Fran, eu acho estranho, assim. Então, estou há muitos anos conhecido como Rude. Eu sou o atual presidente da cooperativa Paulista de Teatro, que é uma cooperativa bem veinha já, ela nasceu em 79, então, ela tem um acúmulo histórico bastante grande, é uma cooperativa que atravessou muitos momentos históricos do Brasil. Ela é uma cooperativa estadual, apesar de ela ter o nome de cooperativa Paulista de Teatro, ela é de artes cênicas, na verdade. Então, tem gente lá de dança, tem gente de circo. Também foi a partir da cooperativa de teatro que surgiram outras iniciativas cooperativistas na área da cultura, como a própria cooperativa de circo, que existiu durante um bom tempo, não sei se ainda existe, mas existiu durante um bom tempo. A cooperativa de dança, que existe até hoje, é essa sim. A cooperativa de música também, que já, enfim, foi muito atuante durante um tempo, que surgiram, de uma certa forma, espelhadas na cooperativa Paulista de Teatro, que é uma cooperativa que tem hoje cerca de 4 mil artistas cooperativados, cerca de 800 coletivos. Isso varia muito durante o tempo, mas é bastante coisa. E ela representa, na verdade, ela tem representação no Estado, porque tem coletivos em vários lugares do Estado de São Paulo. Eu sou ator, eu sou diretor de teatro, sou dramaturgo, eu tenho um coletivo cooperativado, claro, chamado Grupo Redimunho de Investigação Teatral, e eu continuo atuando como artista, que sou, e a cooperativa é o modo de produção que me agrada um pouco mais nesse momento da minha vida, e é por isso que talvez eu esteja por lá, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é isso. Quanto tempo faz que você é presidente da cooperativa? Eu entrei na cooperativa em 2013, na gestão de 2012 para 2013, estou lá desde 2013. Rábio. Boa noite, boa noite, todo mundo, prazer estar aqui, agradeço pelo convite de poder conversar um pouco sobre como a gente faz e pensa o teatro também, porque, ao fazer, a gente vai sempre refletindo sobre o momento que a gente vive, o momento histórico, como as coisas vão mudando, e isso tudo influencia na nossa estética, na nossa linguagem, no nosso jeito de se organizar também. Meu nome é Ave Terrena, eu sou dramaturga, sou poeta, publico livros, escrevo peças, faço parte de um grupo de teatro chamado LabTD, Laboratório de Técnica Dramática, que é um coletivo cooperativado há alguns anos, a gente já desenvolveu alguns projetos, a gente pesquisa ditadura militar, entre outras coisas, e tem feito peças que partem desse momento histórico para refletir sobre os dias de hoje. Além disso, também trabalho com outros grupos, outros coletivos, outras produções, mobilizo também o debate sobre as culturas, as estéticas LGBTs, fazendo essa ponte, essa intersecção entre os coletivos de teatro, os coletivos artísticos e culturais, e toda a cena que se cria das pessoas que são excluídas, muitas vezes, e que não têm o direito, inclusive, de acessar os modos de produção e que, de alguma forma, desenvolvem modos parecidos, os próximos que dialogam com a produção cooperativada também. Eu também tenho um trabalho pedagógico, atuo nesse limite entre arte, pedagogia e política, trabalho na Escola Livre de Teatro de Santo André, que é uma escola pública, municipal, que existe há 32 anos, que quem organiza a escola é o Coletivo Livre Docente, que também faz parte da cooperativa de teatro, e, atualmente, eu estou no papel, lá que a gente vai rodando, da coordenação pedagógica da escola. Já trabalhei no núcleo de dramaturgia, enfim, já orientei outras coisas ligadas à performance lá também, e é isso, vamos construindo a nossa trajetória aí, na cena artística. Essa sou eu, gente, prazer. Olá, boa noite. Eu sou o Gé Oliveira. Queria cumprimentar aqui o Rude, a Ave, nosso querido mediador, todas as pessoas que vão acompanhar essa conversa. Eu sou ator, diretor e dramaturgo. Também faço parte de um coletivo de pesquisa racial, sobretudo, e que dialoga com gênero e classe, que é um grupo que se chama Coletivo Negro, que esse ano completa 14 anos de atividade cênica na cidade de São Paulo, também cooperativado. Desde o nosso surgimento, a gente faz parte dessa luta coletiva de manutenção, ampliação e reflexão sobre o modo como a gente faz teatro, pensa, gostaria de fazer. E me insiro nessa luta desde a época de estudante de teatro, da Escola Livre de Teatro de Santo André. Então, acompanhei muito de dentro a construção do Arte contra a Barbárie, quando aprova a Lei de Fomento, na qualidade de estudante. Então, vi esse movimento sendo feito com muita qualidade e muita entrega das pessoas que fizeram essa lei acontecer. me beneficio dela enquanto artista com o meu grupo. A gente já acessou essa lei três vezes e, sem essa lei, não seria possível a nossa existência artística. Então, de um modo geral, a gente conseguiu produzir até hoje e desenvolver o mínimo de uma possibilidade de construção de linguagem cênica via edital público. é a única forma que a gente conseguiu até hoje meios para continuar pesquisando. Eu, pessoalmente, de um tempo para cá, tenho uma outra experiência fora de edital público com uma peça que foi a minha primeira produção fora do meu grupo, que foi um espetáculo que se chama Gota d'Água Preta, que não tem nenhuma participação em edital público. E foi a primeira vez que eu comecei a entrar em contato com esse mundo e descobri um monte de coisas que eu não sabia, que as escolas também não preparam. E foi bem chocante entrar em contato com esse outro meio de produção que não é o do qual eu me origino e do qual eu me vinculo e faço parte. Então, minha trajetória é um pouco por aí. Legal. Vou fazer uma pergunta ainda no nível pessoal de vocês. Eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi o começo da carreira. Como é que vocês vieram parar e como é que vocês foram mordidos pelo vírus do teatro? Como é que isso aconteceu na vida de vocês? Pode quebrar a ordem aí. Fala, não está. Eu vou no teatro a primeira vez com o ensino médio. Eu fazia Senai na época. Eu sou ferramenteiro também e cientista social. E, na época, eu estudava no Senai e fazia o ensino médio de noite, o Senai de Santo André. E no curso de ferramentaria, numa época em que o curso era integral. Então, eu fazia matérias regulares pela manhã e a matéria técnica profissional de tarde e à noite ia para o ensino médio comum. E aí, uma professora de português levou a minha turma para assistir uma montagem do Morte e Vida Severina, de um grupo amador que existe na cidade de Mauá até hoje. E, como eu já era do movimento hip-hop, eu era muito ligado com a coisa da rima, a poesia do Morte e Vida Severina me chamou a atenção porque parecia um rap para mim. A minha conexão foi direto pela poesia e pela canção. E aí eu comecei a me interessar por aquilo e quis fazer. E comecei a fazer teatro na cidade de Mauá, Teatro Amador, nas oficinas culturais, num projeto que era feito pela prefeitura do PT, da época. E não parei mais de lá para cá. É uma pergunta... Parece simples, mas ela é um pouco difícil de pensar. Quando começa? Quando começou? Porque eu vivo no teatro desde criança, muito criança mesmo. Que eu entrei por causa de um motivo que era um problema. Um problema. Eu era uma criança muito atacada, desde sempre. E aí eu não conversava, não me comunicava com ninguém. Era uma coisa que as pessoas achavam que era uma doença e tal, tudo mais. Aí falavam, volta no teatro. Deu no que deu. Estamos aqui hoje, nunca mais paramos. E aí, quando foi o momento da profissionalização, eu não sei dizer exatamente, porque eu sou da Zona Sul, e aí comecei a fazer parte de um grupo que chamava Quem Não Cai Se Joga Lá, que era um grupo de uma associação comunitária, que era ligada um pouco à igreja, um pouco tinha uma coisa de informática, creche, uma associação comunitária. E a gente fazia trabalhos nas comunidades da Coreia e da Alba, lá na Zona Sul. Todo mundo morava lá, enfim, a gente morava todo mundo ali por perto. E aí se apresentava nos equipamentos da região, SENAC, Centro Cultural do Jabaquara. A primeira peça que eu fiz, assim, temporada aberta, foi lá no Centro Cultural do Jabaquara. Eu tinha, acho que, 15 anos de idade e era amador. Mas a gente ensaiava três vezes por semana à noite e fazia temporada de fim de semana, mais do que muitos grupos ensaiam hoje em dia. Então, a gente se nomeava como semi-amador. A gente se nomeava dessa forma, assim. E a gente chegava a fazer temporada, bilheteria, era uma coisa limitada, mas a gente ficava em cartaz. A gente tinha uma peça do Orfeu no Morro. E aí eu fazia uma personagem que eu nunca esqueço, porque hoje eu olho e já vejo que era uma travesti, porque ela chamava Boqueira. Pensa nisso. A personagem chamava Boqueira. E aí era isso. Eu fazia parte desse grupo, a gente atuou durante um tempo. Então, eu considero que essa foi a minha primeira experiência, que eu poderia dizer, de alguma forma, que é profissional. Porque, mesmo que a gente não exatamente vivesse disso, mas a gente se entregava para construir um caminho de realmente viver disso, assim. Depois eu fui seguindo outros rumos, mas o grupo continuou e seguiu. E aí eu fui estudar em Campinas, fiz faculdade de artes cênicas, Unicamp, não terminei. E até hoje a gente debate a permanência em vários sentidos, assim, nas escolas de teatro, que eu acho que, de alguma forma, tem a ver um pouco com esse tema aqui de hoje da gente. E aí fui seguindo, fui escrevendo, fui produzindo, fui encontrando as pessoas e as parcerias, e a gente começou a fazer sem apoio nenhum. E aí, aos poucos, essas peças foram se tornando realidade, foram ganhando existência no cenário teatral como um todo. Então eu entrei, assim, já num grupo. Foi aí que a gente começou a produzir, mesmo assim, que eu comecei a ter essa perspectiva de trazer ao público aquilo que a gente fazia como teatro. Bom, eu sou do extremo sul do Brasil, eu sou de uma cidade chamada Uruguaiana. Então é uma cidade que tem muita plantação de arroz, criação de boi, essas coisas. Então eu sou meio que, eu vim da roça, de uma família muito humilde, muito pobre, e de trabalhadores, né? E quando a gente vai para a capital, em Porto Alegre, aí eu começo a ter algum contato com o VPS, como no caso de ir para a escola, levar você para assistir uma peça. Isso é incrível, porque isso faz com que me faz ter uma visão do tamanho da minha responsabilidade como artista, quando eu estou me apresentando para alguém. Porque eu fui assistindo uma peça chamada O Gato Malhado e Andorinha Ciar, por um grupo de artistas de Porto Alegre, fazendo no colégio, na quadra de futebol do colégio, quer dizer, sem nenhuma estrutura que a gente tem num teatro hoje, como a gente conhece, e aquilo me deixou... Eu me lembro daquela peça até hoje, inteira, lembro dos atores, das atrizes daquela peça. Aquilo me fez ter um puta tesão por fazer teatro, uma puta vontade de fazer teatro, e eu era um moleque, uma criança, e não tinha condição de fazer, porque eu era pobre, né? Minha família de... Enfim, meu pai é trabalhador, minha mãe é trabalhadora. Enfim, eu comecei a fazer... Eu tive que trabalhar cedo, então, com 14 anos, eu fui ser tapeceiro, e eu me formei nisso, quer dizer, eu virei um... Eu sei fazer sofá isso, o dia que precisava fazer sofá, eu faço muito bem. Aí, foi isso. Só que eu fiz um teste para um filme, em Canoas, uma cidade que é na região metropolitana de Porto Alegre, mais ou menos como se fosse Santo André, naquele cinturão de... E aí, eu fui aprovado para esse filme, eu fiz um longa, com 14 para 15 anos, e aí, eu não parei mais de fazer teatro. Dali, eu já fui fazer a Fundação Cultural de Canoas, que era uma... Eu não tenho formação acadêmica, eu tenho uma formação técnica, portanto, nessa fundação, que não existe mais. E no finalzinho dos anos 80, eu venho para São Paulo, de Malacuê. Aí, aqui, eu conheci muita gente massa. Cheguei aqui sem nada, fui morar na oficina cultural o Oswaldo de Andrade, ali, durante um tempo, que era o que chamava Três Rios, na época, tinha um alojamento cultural, para quem não era da capital, para quem não era da cidade. Você podia... Eu conheci gente do Chile, conheci o Edgar Castro ali, que é um ator, um diretor, importante na cidade hoje, ele de Belém, e eu do sul. Quer dizer, a gente fazia, trabalhava, fazia cursos na oficina cultural, Três Rios, chamava na época, e morava ali, porque tinha alojamento para você. Então, eu fazia curso para cacete, fazia todo curso que aparecia, eu fazia, porque para morar, você tinha que estar fazendo alguma coisa. Então, aí é isso. Então, a trajetória começa assim. Aí, nesse caminho, eu vou conhecer muita gente bacana, vou conhecer o Sérgio Mamberti, vou conhecer, enfim, uma galera, do teatro, que eu vou me envolvendo com essas pessoas, de alguma forma, fazendo teatro aqui, fazendo uma coisa ali. Já passei por todas as áreas do teatro, passei pela parte técnica do teatro, fui para Campinas, não em Campo, na época que existia ainda o pessoal do Vitro, que ainda existia, sabe, a galera, a Dilson Barros, saudoso a Dilson Barros, conheci em Campinas, quer dizer, comecei a me envolver com muita gente da área do teatro. E daí, não saberia te explicar agora, numa ordem certinha, enfim, hoje eu estou aqui, fazendo, isso já se vão lá muitos anos, não é, gente? Acho que é isso. Agora, dentro de, vocês começaram, começaram, vamos juntar aqui, fazer uma peça aqui e tal, em que momento você acha que a ideia de cooperativismo, quer dizer, a gente vai ter que uma hora explicar melhor como é que é o cooperativismo, mas antes de a gente chegar nisso, quer dizer, essa ideia de formar um grupo de teatro, vamos começar por esse conceito simples, formar um grupo, vamos formar um grupo e vamos fazer, me lembro quando eu era estudante, uma vez um professor virou para mim e falou assim, cara, sai da escola, você já está pronto, forma um grupo e vai trabalhar, como é que forma um grupo, eu não sei formar um grupo, como é que forma um grupo? então, vocês em algum momento, vocês formaram grupos para começar a trabalhar e começaram a se ver como participantes desse grupo, como é que foi essa guinada, quer dizer, sair de uma coisa mais solo, eu estou procurando um emprego, procurando uma oportunidade, aí você fala, não, vamos nos juntar e vamos fazer um grupo, em que momento isso aconteceu com vocês? Eu posso só dar um exemplo de uma coisa, não é comigo, mas é com gente da cooperativa que eu conheço, por exemplo, uma coisa muito comum de acontecer, isso é, quando você sai da escola de teatro, você tem uma turma que você se identifica, nessa turma você tem um grupo de coisas que você faz muito trabalho com eles, você faz muito laboratório, você exercita muito, aí eu acho que em algum momento, quando termina o curso, algumas pessoas se organizam para continuar produzindo, fazendo coisas, elas não sabem exatamente como, e elas começam a chegar, então, acho que talvez um pouco diferente da época que eu cheguei em São Paulo, hoje existem algumas coisas que te obrigam a ter uma formalização, a você ter alguma formalidade jurídica, então, talvez aí os caras começam a pensar, vamos fazer um grupo de teatro, eles começam mesmo no lugar de fazer um grupo, quero falar desse assunto, desse tema, se organizam, e seguem fazendo, em perspectiva, seria uma continuidade daquilo que eles faziam na escola, mas eles começam a ganhar asa, e começam a voar sozinhos, aí eles começam a se organizar, e aí, existe uma tendência grande disso, eu conheço muita gente que saiu da universidade, ou saiu da escola de teatro técnico, ou saiu dos cursos de teatro, e formam um grupo. Uma oficina, uma oficina, bastante isso, e aí as pessoas se organizam em um coletivo, vamos fazer aqui, às vezes, em um grupo, às vezes é três, às vezes é dois, às vezes é três, às vezes é quatro, e se organizam, muitos desaparecem, começam e não continuam, enfim, mas isso, me parece que, essa vertente, existe bem acentuada. Mas, no teu caso, como é que você, pela primeira vez, formou um grupo? Eu fui assim, como eu disse, lá para trás, eu já participava, depois dessa fase, de fazer sofá, de fazer o filme, eu fui caindo em uma oficina de teatro, e formo um grupo, isso normal. Mas eu não tinha nenhuma pretensão, naquele momento, isso era um teatro amador, que a gente fazia, quer dizer, você levava o casaco do seu tio, a cadeira da sua mãe, para fazer a peça, você não tinha ainda uma, você estava ainda se organizando. Quando isso vai começar a ganhar um pouco mais, vai ficar mais robusto na minha vida, aí eu vou começar a pensar um pouco diferente disso, vou pensar, pera, opa, eu quero fazer isso para a vida, então, tem outro motivo pelo qual você vai, muitas vezes, você sai das pequenas cidades, das pequenas de outras capitais, e vem para São Paulo. São Paulo, compreende-se, talvez vocês não tenham essa noção de quem é de São Paulo, não tenham essa ideia, mas São Paulo é tipo a meca do teatro, entendeu? Quer fazer teatro, vai para São Paulo, é meio isso que, isso nem sempre é uma realidade, tá, gente? Cada lugar, um lugar, então assim, mas a gente vem para cá, então é isso, aí quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em muitas frentes, eu fui, eu substituí como ator, montagens que vinham do Rio para fazer temporada aqui em São Paulo, às vezes não vinha um ator, eu substituí, eu fiquei muito tempo fazendo esse tipo de coisa, fazendo só produção mesmo, mas vamos fazer uma peça, vai lá, monta uma peça, chama alguém, em algum momento eu resolvi que eu queria montar um coletivo, porque eu queria falar sobre um tema, e eu no meu caso, esse grupo que eu tenho hoje, já faz mais de 20 anos, eu queria falar sobre Guimarães Rosa, então eu vou trazer pessoas, começo a convidar as pessoas, foi muito difícil no começo, a história é tensa, porque um dia o grupo tinha 10, outro dia tinha 2, porque, aí os caras, eu convidava amigos mais velhos do teatro, para ir fazer, vamos lá fazer um negócio comigo, qual é o texto? o texto ainda não tem, mas vai ter, é sobre o Guimarães, mas não tem ainda, mas vai ter, porque não tinha dinheiro para pagar os direitos autorais, eu lembro de ter ido a Minas, atrás dos direitos autorais do Guimarães Rosa, e tomei um balde de água fria da filha do Guimarães, ela falou uma coisa para mim, barra pesadíssima, ela falou assim, com dinheiro é difícil, sem dinheiro é impossível, aí eu fiquei meio, mas eu não desisti, eu resolvi fazer o caminho do Guimarães Rosa, peguei uma caderneta, botei no pescoço, e fui viajar pelo sertão mineiro, capturando histórias e tal, e construí uma narrativa que me interessava, mas o meu grupo, no caso, começa assim, com pouca gente no começo, depois um dia tinha 10, outro dia tinha 2, depois tinha 3, e assim foi, até que ele começa, que ele consegue, de alguma forma, se estabilizar minimamente, só consegue isso, quando a gente, de alguma forma, encontra um lugar para ensaiar, com uma certa constância, daí a coisa começa a dar uma cara de grupo, e aí que a coisa vai, não precisava ter um espaço, sede seu, mas tinha que ter uma constância, por exemplo, a gente se reúne, então, pelo menos duas vezes por semana, para ensaiar, a gente ensaiava no Sérgio Cardoso, nas salas de ensaio do Sérgio Cardoso, então, começamos ali, e eu gravava os ensaios, para a gente não gastar muito tempo, conversando, e depois discutia, no apartamento de alguém, na casa de alguém, as cenas gravadas em VHS, que a gente tinha, então, eram estratégias que você tinha, para otimizar o seu tempo, e o tempo das pessoas, aí depois, em 2006, a gente estreia o primeiro espetáculo, chamado A Casa, se quiserem caçar na internet, tem bastante material sobre A Casa, foi um espetáculo, que foi bem importante na nossa trajetória, que foi o que estabilizou o nosso coletivo, então, começou assim, desse jeito, eu acho. Bom, obrigado. Conta. O meu caso é mais parecido com os primeiros exemplos que o Rudy trouxe, quando eu saio do grupo Amador, eu saio, já é interessante aí, eu não tinha nem sequer outro imaginário que não o coletivo, porque eu começo a fazer teatro nas oficinas culturais, que já estimulava a produção coletiva, depois eu participo desse grupo de teatro amador, do qual era o autor da primeira peça que eu vi, então, ali, eu conheço pessoas que trabalham comigo até hoje, a gente sai desse grupo e vai estudar juntos, e a gente faz uma trajetória coletiva nas escolas que a gente passou juntos, pelo menos uma parte desse grupo. A gente sai desse grupo e vai fazer SENAC em Santo André, um projeto muito interessante que o governo estadual tinha, numa época que você terminava o ensino médio e o SENAC disponibilizava algumas carreiras para você poder... quem era do ensino público cursava de graça, e tinha um curso de técnico ator. E era justamente o que a gente precisava, porque a gente já fazia teatro amador há uns anos e a gente precisava do tal do DRT. E aí a gente entra no SENAC como coletivo, faz esse curso e depois vai para a Escola Livre de Teatro de Santo André que não dá o DRT. Então a gente já vai para a Escola Livre de Teatro de Santo André que também tem no cerne da sua pesquisa o trabalho coletivo. Então eu não tinha outro imaginário a não ser a organização coletiva. e na Escola Livre de Teatro de Santo André eu conheço as pessoas que fazem parte do grupo que eu formo que é o coletivo negro. Então a gente já tinha como o Rude colocou um imaginário coletivo de linguagem a vislumbrar que era sobretudo um teatro épico brestiano que se propõe a trazer as reflexões para interferir nas mudanças estruturais de um modo geral. E para a gente quando a gente consegue entender isso como aliança para a questão racial a gente consegue entender que ali tinha um caminho de pesquisa possível para a gente entre por exemplo o Brecht e o Mano Brown que é um diálogo que eu gosto de pensar. Então a gente já tinha um chão sedimentado para a luta coletiva eu não conseguia pensar de outra forma. Eu fiz o caminho inverso agora. Agora que eu estou produzindo os meus trabalhos fora do meu grupo mas em paralelo. Eu chego assim na cena teatral de São Paulo mesmo no momento um pouquinho depois. Eu tenho 30 anos faço parte de grupo desde adolescente mesmo então já tinha esse imaginário mesmo sem conhecer os grupos e aí eu fiz uma escola técnica de teatro chamada Recrearte. E aí o professor falou assim vai assistir as peças são de graça porque aí era ir para o centro aí eu ia para o centro assistir as peças e eu fiquei chocada com o que eu vi eu não acreditava eu ia no Folias eu ia na São Jorge eu lembro de ir em vários grupos grupos que eu nem conhecia que eu via que tinha lá a minha peça é de graça eu ia assistir todas já com o fomento a arte contra a barbárie o movimento todo construído e os grupos novos também já surgindo então eu também não tinha outro horizonte por causa da formação da experiência que eu tive e do cenário artístico e político também porque é uma escolha e uma decisão política sempre a gente vai fazendo essa decisão de permanecer nos coletivos porque é uma luta árdua mas ela tem também garantias que muitas vezes outros modos de produção não tem e aí a gente vai também falar um pouco mais sobre isso depois mas eu nunca tive outra perspectiva sempre foi o meu desejo sempre foi a minha vontade e sempre foi o de alguma forma vem no embalo sabe assim eu vim no embalo do movimento que já tinha se criado fui sendo formada e continuo sendo até hoje pelo movimento dos teatros de grupo pelos debates da roda de fomento da cooperativa de teatro então em algum momento falaram tenha cooperativa eu fui lá vi como que eram os debates falei é aqui que eu vou fazer os debates eu pertenço a esse lugar e aí quando eu fazia parte do núcleo de dramaturgia do SESI que eu estudei lá no SESI o núcleo de dramaturgia eu queria fazer um grupo queria fazer um grupo só que era um monte de dramaturgo e aí a gente não sabia muito o que fazer porque todo mundo escrevendo as peças ninguém quer montar nossas peças no começo assim aquela coisa um pouco de só o dramaturgo do grupo não mas foi isso mesmo porque aí a gente falou bom já que ninguém quer montar nossas peças a gente vai montar aí tinha alguém que já tinha trabalhado com Antunes sabia fazer trabalho de voz a outra pessoa tinha uma coisa assim de direção ou de cenografia eu tinha um pouquinho de trabalho de corpo imagina eu fiz a preparação corporal do grupo aí a gente foi e a gente atuou na peça a gente fez a própria peça chamava Coletivo Dramaturginho em Movimento e a gente virou um grupo a gente fez uma peça e a nossa ideia era fazer outras pegar uma peça de cada uma das pessoas que integravam e ir montando na verdade a gente só fez uma peça fizemos duas temporadas e foi ótimo mas não se constituiu como um grupo porque é isso todo mundo tinha um outro desejo ali de dramaturgia no meio disso eu conheci um outro laboratório que estava acontecendo na oficina Oswald de Andrade de pessoas que tinham se reunido para estudar na época parecia uma coisa tão distante a ascensão do fascismo na Alemanha do nazismo na Alemanha com o Brecht inclusive o Terror e Miséria no Terceiro Reich e aí era muito distante SS, SA coisa que hoje a gente olha e fala milícia assim vê direitinho escrito até montaram agora recentemente tem vários paralelos e aí me chamaram como dramaturga para trazer um pouco a coisa mais para perto da experiência latino-americana brasileira de alguma forma tentar criar textos e cenas colaborativamente que dissessem respeito a nossa realidade mas que ainda assim debatessem esse tema e aí a gente encontrou o assunto a liga entre nós da ditadura militar que tem tudo a ver e que é cada vez infelizmente mais atual de novo e foi esse tema que nos reuniu foi um tema que cada pessoa tinha uma parte nele e a gente se identificou e aí começou a desenvolver uma pesquisa de linguagem a partir desse tema então foi dessa forma e a gente está aí até hoje então vamos entrar agora nesse mérito o que é uma produção cooperativada para quem não entende vamos tentar falar com quem não conhece o que é a diferença de uma produção cooperativada de um outro tipo de produção o que distingue a produção cooperativada olhando de fora eu não sou um cara que já tive grupo já participei de grupo mas faz muito tempo mas assim olhando de fora a gente percebe que um dos aspectos mais importantes da produção cooperativada é o aspecto das decisões ideológicas que você vai tomar que são normalmente a cerne do coletivo não como outras produções que tem vamos montar tal peça vai lá e monta uma peça e acabou isso existe durante esse período da montagem daquela peça quando acaba aquela peça vai para outro projeto e tal na cooperativada parece que a coisa parte um pouco mais da ideologia das decisões são mais coletivas conta um pouco para a gente o que vocês sentem que é específico desse tipo de produção o que é específico você perfeita essa tá eu vou começar só depois eu divido com vocês para a gente falar um pouco da experiência da gente mas talvez tenha uma questão isso que é para que as pessoas compreendam o que é o que é uma produção cooperativada quando você fala isso que é o que você está dizendo uma primeira coisa quando você tem uma empresa quando você formaliza uma empresa você precisa ter um capital financeiro mínimo que seja uma empresa de produção artística ME por exemplo você tem que ter lá uma cota de sei lá de 5 mil de mil enfim na cooperativa isso já é diferente por exemplo você não precisa ter uma capital financeira você não precisa ter um capital financeiro você tem que ter um capital de trabalho o que importa na regulamentação da cooperativa como CNPJ é a tua força de trabalho e não o que você tem de dinheiro então isso já é um diferencial apesar de quando você se inscreve numa cooperativa você paga lá uma joia mas aí é muito ínfimo é uma coisa igual para todos então é um pouco isso então o que interessa na produção cooperativada para você pertencer a um CNPJ de cooperativa é a tua capacidade de trabalho a tua força de trabalho para uma produção para uma empresa normal uma empresa de produção que muita gente tem que é natural é diferente você normalmente você tem uma empresa e você tem lá o capital financeiro da empresa enfim previsto em legislação normal como enfim a tributação o tributo que você paga de imposto hoje em dia é basicamente a mesma coisa o que muda talvez é que a cooperativa ela é regulada por outras por outras por outros tributos que não são os mesmos de uma produtora mas se equivalem então já foi melhor o cooperativismo já foi mais defendido hoje hoje a carga tributária eu estou falando aqui uma coisa inclusive estou sendo super honesto super transparente porque eu poderia estar aqui dizendo venham para a cooperativa se cooperativa eu não estou dizendo isso até porque eu acho que o cooperativado ele tem que saber o sócio que ele tem o que ele quer como sócio porque vai dividir com você tudo então hoje em dia a carga tributária é muito forte para uma cooperativa a gente tem brigado com isso no congresso faz um certo tempo para que se diminua um pouco isso porque é diferente a relação bom então a primeira questão é um pouco essa de outra por um outro aspecto o que a cooperativa a produção cooperativada oferece quando você vai lá pega o teu grupo e inscreve na cooperativa o que a cooperativa te oferece ela te oferece assistência jurídica assistência contábil uma assistência de prestação de contas ela te oferece uma série de coisas que uma grande empresa te ofereceria então ela funciona como uma empresa só que ela tem uma diferença ela não disputa o mercado como uma empresa poderia disputar certo? porque a cooperativa ela navega um pouco na contramão do mercado por isso que quando você fala de ideologia que é uma questão mais ideológica é disso que se trata porque no fundo a gente navega um pouco na contramão do mercado então a cooperativa em São Paulo pelo menos ela se consolidou ao longo da sua história com uma cooperativa muito de luta coisa que não era papel dela fazer era papel mais talvez do sindicato fazer ou de outras instituições fazer do que a própria cooperativa porque de uma certa maneira ela mantém relações comerciais com o poder público ela mantém relações com a Secretaria Municipal de Cultura com a Secretaria de Estado da Cultura enfim com a esfera federal ela mantém então ela não pode de uma certa forma atacar essas instituições porque ela vai ser retalhada é o que acontece com a gente porque na verdade durante muitos anos a gente se organizou coletivamente com todas essas essas diferenças que nos unem de uma certa forma e o Estado não está preparado para essas diferenças vou te dar um exemplo como o Estado não está preparado para as diferenças que movem o nosso setor cultural estou colocando todo mundo e não é só o cooperativismo quando você tem por exemplo sei lá eu você acha que uma tribo indígena por exemplo os povos originários não podem fazer teatro eles podem eles fazem o teatro do jeito deles da forma deles que a cultura deles só que quando eles entram por exemplo para receber algum recurso que é público da qual eles também tem direito como é que eles formalizam isso como é que você cobra uma nota fiscal na prestação de contas de um indígena que fez um arco e uma flecha como é que esse cara me dá uma nota disso ou seja o Estado não está preparado para essa diferença para esse grau imenso de diferenças que a gente tem então no cooperativismo a cooperativa por exemplo ela é um CNPJ que representa muitas coletividades então é um CNPJ para vários coletivos diferente de uma produtora que tem um CNPJ para uma produção ela pode até fazer mais mas quem coordena é uma pessoa não é? só para a gente falar em linguagem deles do público é um pouco parecido com o tal do co-working o co-working que você pensa assim puxa eu preciso trabalhar mas eu não tenho lugar aí existe alguém que tem um lugar e que te permite você alugar aquele espaço e ir lá fazer uma reunião fazer um negócio depois você vai embora tal eles te dão uma estrutura que você sozinho não consegue ter no caso uma estrutura de espaço de internet e tal você paga contribui com alguma coisa para ter aquilo quer dizer a cooperativa acaba tendo essa função ela dá uma estrutura que um grupo pequeno coletivo não conseguiria ter sozinho exato inclusive física porque a cooperativa ela tem uma sede claro que agora a gente está trabalhando muito híbrido por conta da pandemia mas ela tem uma sede que fica aqui no centro atrás da biblioteca Amaro de Andrade na praça Dom José Gaspar no caso da cooperativa de teatro e lá você tem um espaço por exemplo que você tem vários computadores com internet que você pode usar você pode usar para fazer seus projetos você tem lá a gente tem a gente já teve a gente chegou a ter 50 funcionários CLT hoje a gente tem 17 ou 18 então assim por conta da crise pandêmica mas a gente continua operacionalizando tudo então você tem lá um departamento financeiro um departamento de controlador você tem como a empresa tem e você é dono dessa empresa quando você é sócio para o bem ou para o mal você é dono dela entende então assim você está ali aqueles aqueles colaboradores aqueles trabalhadores que estão ali estão a seu serviço na verdade trabalham para você e aí que vem a nossa contradição ideológica porque a gente que fica brigando o tempo inteiro a gente é engraçado porque a gente constrói o direito por exemplo a briga é grande para que os funcionários da cooperativa tenham seus direitos assegurados sempre foi assim a gente brigou muito para isso mas a gente mesmo não tem muitos nossos direitos assegurados porque a gente sofre muito então daí a cooperativa se organiza muito para construir políticas capazes de dar alguma sustentação para esse tipo de trabalhador artista que não consegue se sustentar no mercado por isso que a gente fala na contramão do mercado ou seja por que que o você acha que quem vai patrocinar por exemplo o grupo do Gé quando ele está falando mal do sistema financeiro o Bradesco não vai nem deve eu se fosse do Bradesco não patrocinaria você porque você está me atacando por que eu vou ou seja daí que vem todas as questões que parecem ideológicas elas são por um prisma mas ao mesmo tempo elas tem uma coisa muito lógica muito concreta eu por exemplo eu não tenho nenhuma questão eu conheço o Promac conheço todas essas leis de incentivo de renúncia conheço todas essas editais essas leis de políticas de estado que a gente sempre pregou na cooperativa lei de fomento o Prêmio Zé Renato por exemplo foi criado dentro da cooperativa mas o que a cooperativa tem a ver com isso é porque ao longo da história dela ela criou um acúmulo político ou seja uma capacidade de organização coletiva que de alguma forma pressionava o legislativo e o poder executivo pressiona é capaz de pressionar pela sua coletividade ou seja quando a gente fala que juntos somos mais fortes é real é o poder da associação exato exatamente e aí só que também às vezes isso gera outras coisas mas por exemplo o Prêmio Zé Renato é uma lei importantíssima para a cidade não é para a cooperativa tanto que a gente fez questão a cooperativa não é corporativista ela não faz lei para ela não batalha para ela isso é bacana nos coletivos cooperativados então quando se cria o Prêmio Zé Renato que é para todos os produtores inclusive para você que está saindo da escola de teatro e vai formalizar o seu coletivo você pode participar desses prêmios esses editais são editais de lei para a cidade e aí não é só para grupo de teatro porque tem hora que grupo de teatro puta saco também na boa então no fundo todo mundo tem que estar dentro todo mundo está na cidade todo mundo tem direito ao acesso então é isso que a gente batalha agora pelo ponto de vista do coletivo de um coletivo não da estrutura da macro da cooperativa mas do ponto de vista de cada coletivo como é que vocês veem que é a característica dessa produção vocês que vivem isso por baixo quer dizer pelo grupo meu grupo faz isso o que é diferente você trabalhar no seu grupo no seu coletivo em relação a uma empresa produtora que está produzindo uma peça eu vou dar um exemplo vou só dar um passo para trás aqui mas vai fazer sentido depois essa cooperação essa comparação a cultura ballroom que é o voguing as pessoas que se reúnem para dançar para criar as casas que tem até a série que faz muito sucesso a hipose que o povo fala agora e tudo mais se formam casas as famosas houses e essas casas são já às vezes podem ser uma casa física enfim em outros tempos já foi mas é é um grupo de pessoas excluídas por causa do seu corpo por causa da sua identidade ou que foi expulso de casa ou que nunca teve uma família exatamente ou nunca teve laços de afeto e se reúnem para é uma competição mas é um lugar lúdico é um lugar de se pertencer a uma comunidade mesmo e aí não tem uma empresa não é uma coisa que ganha esse caráter às vezes até pode ganhar mas enfim é esse sentido de pertencer a um coletivo de se reconhecer numa comunidade que faz com que aquilo tenha continuidade é uma coisa que não é que não vai se encerrar aqui num evento que a gente faz numa noite que a gente vem brilha arrasa e dá o nosso nome ela tem ela vai continuar porque a gente faz isso para estar junto e a gente está junto para fazer isso então é uma demanda muito prática concreta e efetiva de desenvolver laços de solidariedade de recuperar a autoestima que foi retirada com humilhação atrás de humilhação a vida inteira entre outras tantas coisas muito práticas e a organização em cooperativa na cooperativa de teatro a produção cooperativada tem um sentido efetivo muito prático também que eu vejo da seguinte forma quem tem dinheiro para ter uma empresa quem tem dinheiro para abrir uma empresa nem meia a gente consegue abrir muitas vezes e pagar nossas mensalidades que dirá uma empresa maior que possa por exemplo concorrer a editais ou nos representar em projetos que demandam essa estrutura burocrática e isso não é só o dinheiro em si também é a condição de quem não tem esse dinheiro nós os grupos da cooperativa muitas vezes também somos artistas trabalhadoras produtoras pensadoras de teatro rejeitadas destituídas do nosso direito de existir no mundo e de existir pelo nosso trabalho de ser reconhecida pelo que a gente faz enquanto produção enquanto pensamento artístico também então quando a gente observa os grupos da cooperativa a gente percebe e eu tenho percebido cada vez mais como a gente já é a própria famosa tão falada palavra que a gente não aguenta mais a gente já é a própria diversidade e a gente às vezes a gente pega e olha e afirma aquilo que já é porque são grupos e são pessoas de várias origens com vários tipos de linguagem de pesquisa artística inclusive não é só um jeito de fazer teatro teatro para criança teatro para adulto teatro que trabalha com dança teatro que trabalha com hip hop teatro que trabalha com cenários e faz uma pesquisa toda visual todos esses estão presentes ali o que nos une essa solidariedade de quem precisou se apoiar entre si para se constituir enquanto um grupo e assim conseguir continuar trabalhando não é só uma peça muitas vezes a gente continua a gente fala em pesquisa e essa pesquisa é tanto de como colocar aquilo que a gente deseja em cena mas de como existir como construir possibilidade de fazer nosso teatro isso também é a nossa pesquisa essa forma de organização e isso tem isso continua isso permanece e quanto mais a gente continua também mais obstáculos a gente enfrenta mas mais a gente adquire uma consciência de como superar esses obstáculos internamente nos grupos e entre os grupos porque os grupos se apoiam dialogam entre si compartilham estratégias de sobreviver de criar cenas inclusive no sentido poético mesmo desses diálogos que a gente cria e de entender as conjunturas políticas e as formas possíveis de dialogar com o poder público ou com outras possibilidades de produção mas que quando a gente vai para elas a gente vai com essa lógica e esses princípios de coletivo a gente leva isso isso nos constitui então eu vejo que essa demanda muito prática e específica faz com que se desenvolva aí sim um modo que toma a reflexão política como parte do seu próprio processo e aí são posicionamentos ideológicos que também são diversos mas que estão agrupados nesse lugar da luta coletiva de permanecer num cenário que não nos deseja muitas vezes que nos repele que nos exclui e a gente cria apesar disso tudo e inclusive modifica esse próprio cenário a partir das nossas criações quantas pessoas não estudaram na escola livre de teatro e que hoje não estão ganhando Grammy que hoje não estão fazendo no mainstream mesmo assim então modificando o próprio sentido de que corpos estão visíveis ou não que pessoas têm o direito de produzir ou não e isso não se cria nessa alta esfera da cultura isso vem de baixo e quem é de baixo somos nós não surge à toa nos coletivos assim como na ditadura militar também Dias Gomes Guarnieri tantas outras Boal tantas outras pessoas que fizeram não modificaram a cultura hegemônica porque é um poder e esse poder é inegável e aí só para terminar também tem uma questão que é a cooperativa e a produção cooperativada nos protegem porque muito se fala sobre o pensamento empresarial assim hoje em dia muitas vezes ligado assim a um indivíduo a uma autoria que organiza isso em torno de si e tem as pessoas que fazem sucesso tem as pessoas que conseguem construir né assim trajetórias aí que também são admiráveis e maravilhosas acho que a gente tem que exaltar mesmo assim nesse cenário inóspito da cultura que a gente vive mas não se fala porque o sucesso é a contraparte do fracasso e uma pessoa que faz sucesso tem quantas que aspas fracassam ao redor e quando você tem uma empresa e fracassa é você que vai arcar com aquilo sozinho não vai vir ninguém para te socorrer e na cooperativa a gente se protege porque um projeto que de alguma forma tiver algum tipo de problema juridicamente porque essas demandas jurídicas engolem a gente a gente vai tentando entender a gente corre atrás mas um projeto um grupo que de alguma forma for prejudicado são todos que vão ser e aí a gente tem que se resolver dessa forma coletivamente ao mesmo tempo que é difícil e que a gente tem conflitos entre nós são conflitos que constroem porque a gente tem que se proteger a própria forma de organização e estruturação até jurídica faz com que isso seja necessário e isso é uma proteção é acho que diante do que já foi dito não tenho muito a contribuir com essa questão que acho que está bem ampla já a explanação do rude da ave eu acho que o que tem de principal que é determinante só chamar atenção mesmo é deter os meios de produção de alguma forma e alguma forma que não tem patrão então eu não vou ganhar mais ou menos se eu trabalhar mais ou menos num determinado período de ensaio eu vou continuar ganhando a mesma coisa mas o trabalho pode necessitar de mais empenho e isso é do ponto de vista de construção de imaginário muito relevante porque existe uma hierarquia simbólica dentro de um grupo existe mas não existe uma hierarquia de poder até existe do ponto de vista das decisões internas mas não do ponto de vista do status social e isso é muito relevante por uma possibilidade de outra colocação na sociedade mesmo eu acho que isso é determinante para poder se sensibilizar com outras questões por mais utópicas que possam parecer mas é importante mas entrando nisso é legal falar nisso porque é uma é um tema difícil para quem não está dentro que é assim a gente tem essa sensação vendo que a produção cooperativada talvez seja a produção mais mais democrática que a gente pode ter porque o poder a decisão está no coletivo não tem alguém que vai falar não é o seguinte mas na hora que você está produzindo uma peça tem um diretor não é isso é uma liderança vamos tentar entender melhor como é que funciona a liderança dentro de um coletivo mas o fato é que as tomadas de decisão elas não são feitas por uma pessoa que tem algum poder econômico social em cima dos outros eu acho que isso é uma característica muito forte da produção cooperativada e muitas vezes não sei se é sempre se eu vou perguntar para vocês a distribuição dos recursos para as pessoas também costumam ser meio democráticas igual todo mundo recebe igual não sei se às vezes tem diferença ou não como é que funciona esses dois aspectos remuneração e decisão poder de decisão dentro de um coletivo cooperativado o que é que eu falo do meu grupo se quiser eu posso começar pelo meu grupo aqui por exemplo tem uma uma tendência dos coletivos no meu grupo de teatro por exemplo a gente tem o que a gente chama de núcleo duro núcleo duro é um núcleo central do coletivo que está lá há muitos anos são os caras que ou que fundaram aquele grupo ou que estão lá há muitos anos os fundadores é às vezes é os fundadores às vezes é dois fundadores e outros que estão lá dez anos sei lá enfim já tem uma caminhada dentro do coletivo então esses caras de uma certa forma essas pessoas essas figuras elas a palavra e a voz delas é muito forte porque tem uma trajetória histórica você não pode ver um grupo sem uma trajetória histórica dele então assim esses caras essas pessoas essas mulheres esses homens esses artistas técnicos o caramba porque nem sempre é só o artista o diretor é isso a gente tem uma hierarquia tem o diretor dirige a peça e tal quando não é um processo colaborativo no meu caso não é por exemplo então assim eu sou o diretor do coletivo e sou o dramatur e tento ser ator nunca consigo entrar nas peças mas tipo seria demais também mas é isso a gente a gente tem uma hierarquia básica ali mas ela não é absoluta entende é diferente de uma produção às vezes que você é contratado para fazer o trabalho de ator você vai lá você faz teu trabalho vai embora num grupo não num grupo o diretor tem que varrer o diretor lava a louça também ou seja no espaço que está ou seja existe uma coletividade ali mesmo e aí isso no cachê por exemplo como é que funciona essa parte administrativa de grana dentro de um coletivo ela é muito variável cada coletivo tem uma gestão diferente cada um tem uma forma de trabalhar no caso do meu por exemplo a gente tem um núcleo duro que sempre recebe mais do que o núcleo dois e esse mais nós estamos falando de não é muito mais não porque não existe possibilidade de ser isso porque esses coletivos normalmente eles conseguem existir por uma lei de fomento por um prêmio Zé Renato por esses editais que quando você olha uma lei de fomento o coletivo ganhou 700 mil para fazer uma peça mas você tem que dividir esses 700 mil em 12 meses 13 meses e pelo número de artistas e pessoas envolvidas naquele projeto que normalmente é bastante e os custos de produção que ninguém cara a gente é tão precário nesse sentido que muitas vezes a gente nem dá conta disso mas tem a gente só se dá conta depois que tem que fazer um cenário quando está lá no meio do próprio caramba ninguém pensou que tinha que botar dinheiro para o cenário essa precariedadezinha que é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer que ele está aprendendo agora quando ele está fazendo produção fora desse desse lugar cooperativado mas a gente precisa inclusive formar as pessoas nisso na própria cooperativa precisa orientar as pessoas quando se faz um projeto você tem que pensar que pode ser que você tenha que precisar de um bilheteiro que não pode ser sempre um ator do teu coletivo que vai fazer a bilheteria que é isso que acontece entendeu então assim você tem que lembrar que você tem que remunerar por exemplo o técnico de luz decentemente porque normalmente você dá umas gambiarra lá isso não pode então a gente tem brigado muito com isso dentro da própria cooperativa então as nossas as nossas lutas conscientes também caminham por este lugar então isso mas você tem isso você tem uma hierarquia por exemplo vou dar um exemplo um projeto de fomento que atinge um coletivo como o meu que tem 23 pessoas quer dizer economicamente é inviável um coletivo com 23 pessoas quando a gente pensa no mercado ele é inviável ele não consegue viajar para lugar nenhum ele não consegue como é que tu vai pagar 23 passagens para um cara para um grupo desse e eu adoro trabalhar com um monte de gente não tem uma peça minha que não tenha 20 pessoas em cena então assim e a gente então só nessa conta ela já dá errada do ponto de vista se você está pensando que você vai ganhar dinheiro num grupo de teatro ganhar dinheiro que eu digo vou ganhar uma grana não você vai trabalhar bastante e você vai ganhar o suficiente para você fazer o projeto depois vai ter que disputar outro recurso e assim vai então é diferente é muito diferente da produção de uma produção normal eu conheço produtores tem amigos produtores que fazem dinheiro com teatro enfim não sei como mas eles fazem conseguem faz um solo viaja o Brasil todo viaja o mundo isso rola acontece então eu não estou desestimulando as pessoas eu estou falando do modo que a gente atua existe uma hierarquia também de grana dentro dos coletivos ao mesmo tempo e isso está muito relacionado sempre à história do coletivo coletivo que está sei lá 20 anos possivelmente os caras que estão lá desde o começo do coletivo eles possivelmente ganham diferente de uma pessoa que entrou sei lá no ano passado por uma questão lógica na qual eu concordo mas nunca é uma coisa assim tipo o cara ganha 10 vezes mais que não é muito perto é muito perto às vezes é quase simbólico então isso é importante entender e um coletivo de teatro quando eu falo da precariedade eu não estou dizendo que é um grupo irresponsável não é é porque quando ele não tem o grupo existe independente dele ter ou não recursos para produzir uma peça porque não é sempre que ele ganha um edital pode ser que ele dispute o fomento dispute o prêmio Zé Renato e ele não ganhe aí ele acabou não ele continua fazendo a pesquisa dele com ou sem grana essa é a diferença o que muda muitas vezes é a agenda não dá para você cobrar das pessoas que estejam lá todos os dias as pessoas não tem dinheiro para pagar o ônibus e tal enfim eles precisam fazer outras coisas hoje em dia a gente vive na cooperativa muitos artistas nossos fazem muito streaming fazem muita série na Netflix enfim na Amazon Prime e isso paga bem é um negócio que paga bem os caras ganham bem uma diária comparado com nós comparado com o nosso teatro de grupo os caras ganham bem então isso também a cooperativa também ampara esse tipo de trabalho então ou seja veja como é interessante o cara está dentro do grupo de teatro aí de repente para ele sobreviver e continuar fazendo a pesquisa que ele gosta de fazer que é o tesão da vida dele como artista aí ele vai lá e vai fazer um streaming mas ele precisa ser formalizado a empresa a produção vai pedir para ele vai ter um contrato aí ele tem tudo isso na cooperativa ele é de um grupo cooperativado consequentemente ele é cooperativado consequentemente ele acessa todo o departamento jurídico contábil enfim financeiro ele consegue fazer trabalhos fora do coletivo dele muito tranquilamente amparado e protegido como bem disse a Ave Terrena por todas as burocracias que nos esmagam todos os dias não sei se eu fui claro mas acho que foi legal foi legal ah Vitor como é a tua experiência a experiência no meu grupo é assim a gente pensa por tempo de duração assim quando tem o orçamento e a gente está recebido quando não tem a gente faz se a gente conseguir juntar algum caixa a gente paga uma ajuda de custo de 20 reais 30 reais no ensaio para a gente comer o negócio pegar o ônibus para ir e voltar mas quando tem o projeto quando tem o aporte a gente divide por meses de trabalho porque o projeto não é só a criação artística tem toda a demanda da organização da produção por exemplo assim a parte administrativa inclusive do projeto como que se organiza isso tem a parte executiva tem a parte do contato com os espaços para a gente procurar onde apresentar onde ensaiar isso tudo é uma execução mas também é um pensamento onde a gente vai ensaiar porque no nosso caso a gente nunca teve uma sede a gente é de uma geração que já chegou sem sede a gente tenta mas a gente nunca teve a possibilidade de se estruturar numa sede num espaço então onde a gente vai estar em que região da cidade tudo isso faz parte esse pensamento é trabalho também a pré-produção toda a articulação ainda tem agora a demanda da comunicação que é cada vez mais forte que interfere diretamente no modo como o grupo dialoga com a sociedade além lógico do processo dos ensaios da criação artística então a gente divide por meses de trabalho porque nem todo mundo está em todos os meses de trabalho para as pessoas chegarem e começarem a ensaiar tem que ter uma estruturação anterior e aí a gente divide igualmente todo mundo que trabalha nesse mês ganha igual mas nem todo mundo trabalha nesse mês e essas pessoas são o núcleo duro também porque existe um núcleo duro e são essas pessoas que organizam e estruturam tudo isso então de alguma forma sim existe uma diferença que a gente cria através da demanda do trabalho porque realmente é uma demanda maior do trabalho para quem pensou propôs organizou concebeu esse projeto a gente está mais envolvido está mais implicado então trabalha mais realmente é uma demanda acumula mais trabalho então a gente organiza dessa forma por meses de trabalho às vezes por exemplo tem um mês que a gente teve que fazer gravações porque tem vídeo na peça nesse mês essas pessoas vão estar trabalhando outras não então essas pessoas recebem tem a questão depois da técnica como que a gente pensa e isso eu acho que a gente está nesse momento no teatro como um todo pensando cada vez mais assim mesmo toda essa parte da técnica das operações de vídeo de luz a relação do cenário como que a gente pensa e qual a relação às vezes são pessoas que fazem parte dos grupos também inclusive mas às vezes são pessoas que vêm para momentos pontuais para trabalhos pontuais e a gente precisa garantir que as pessoas também tenham sua dignidade o reconhecimento necessário inclusive financeiro para a sua força de trabalho e aí a gente a cada momento isso varia muito porque cada peça tem uma demanda também às vezes a peça tem luz às vezes a peça não tem às vezes a gente chega e faz em algum lugar que não tem uma demanda tão grande de luz às vezes tem vídeo às vezes não tem às vezes é um cenário que demanda os grupos tem que pensar tudo isso faz parte qual vai ser o tamanho desse cenário e como a gente vai carregar ele e isso faz parte do pensamento do grupo porque se for um cenário muito grande a gente não vai conseguir seguir montando e desmontando esse cenário sempre a gente se organiza para montar e desmontar o cenário a gente se organiza inclusive na ELT nas escolas a gente também já tem tentado pensar nisso como a gente se alimenta como a gente garante que a gente vai conseguir se alimentar tudo isso é decidido conversado coletivamente algumas pessoas assumem mais para um lado algumas pessoas assumem mais para o outro e eu acho que é um pouco aquele pensamento do qual é aquela coisa que eu tenho mais facilidade familiaridade potência no que eu faço a gente vai organizando e assumindo estruturando isso e assim não é uma coisa necessariamente pacífica tranquilo flores e borboletas como dizem por aí a gente vai se entendendo e esse processo de se abrir e entender o que é aquilo que eu trago e o que a outra pessoa traz podem se equivaler de alguma forma é parte do próprio trabalho a gente vai se entendendo e vai se azeitando então a gente se organiza dessa forma financeiramente falando o tempo todo o tempo todo cada momento vai discutindo mas sempre nesse pensamento de que nesse mês a gente tem três pessoas ensaiando atuando uma dramaturga um diretor uma pessoa que está fazendo vídeo uma pessoa que está operando a luz mas que está indo nos ensaios todo mundo está ganhando o mesmo valor mas dessas pessoas todas quem está mais meses do projeto é o núcleo duro então essas pessoas no todo do projeto tem que pensar o todo do projeto a gente tem que pensar quantos meses ele tem qual o volume de coisas que a gente faz porque a gente tem que fazer um site por exemplo isso faz parte do projeto quem vai fazer esse site quem vai conversar com a pessoa que vai fazer o site quem vai subir os conteúdos lá isso é um mês de trabalho isso é um trabalho que por exemplo se eu faço não é só o meu trabalho de dramaturga é como se eu estivesse fazendo dois nem sempre é possível equivaler a tudo isso então a gente vai dosando e entendendo mas o pensamento que a gente tem é que a gente ganha igual pelo que a gente faz do trabalho inclusive as diárias a gente tenta criar uma diária igual ou o mais próxima possível de quem está na parte que se chama artística e de quem está na parte técnica e se tiver alguma diferença por uma inviabilidade mesmo assim que ela seja a menor possível porque a gente parte do pensamento de que para essa peça acontecer todas essas pessoas são necessárias a pessoa que está em cena e o assistente de produção por exemplo assim são necessárias para que esse trabalho aconteça então a gente pensa uma equivalência é difícil mas a gente tenta é a gente também a gente no começo até assinava tudo coletivamente inclusive as funções a gente não nomeava quem fazia o que nas funções era criação coletivo negro não importava quem fazia o que só que a gente começou a perceber que quem ia para a cena se beneficiava disso porque as pessoas eram vistas quem não ia para a cena sequer as pessoas tinham conhecimento que aquela pessoa era do grupo e a gente falou bom então já temos um problema aqui vamos mudar isso aí a gente começou a assinar as funções com isso a gente começou também a ser remunerado pelas funções exercidas então se eu tenho duas funções dentro do grupo eu ganho o mesmo valor pelas funções mas ganho as duas funções mas o valor é o mesmo inclusive porque teoricamente você está trabalhando nas duas horários exatamente quando você está no ensaio você está lá no ensaio depois você vai fazer as outras coisas exatamente então isso envolve um tempo de dedicação que é outro isso envolve um preparo que é outro então a gente achava justo naquele momento pagar por função e a gente continua assim você também tem um núcleo duro a gente também tem um núcleo duro quer dizer então deixa eu ver se eu entendi um pouco esse aspecto quer dizer um grupo cooperativado tem uma continuidade você partiu desse princípio que tem uma continuidade só que essa continuidade ela é diferente para vários membros do grupo em termos de intensidade então o núcleo duro está mais constante nas funções inclusive decisão de planejamento enfim o núcleo duro está mais lá e também está recebendo ao longo do tempo com mais constância do que as pessoas que não são do núcleo duro que ficam mais entrando e saindo conforme então se existe uma demanda dentro do grupo que vai precisar de mais horas ele vai estar lá dentro e vai estar ganhando se não tiver ele vai procurar alguma outra coisa para completar seu orçamento enfim e não existe uma responsabilidade do coletivo de estar alimentando todos os participantes o tempo todo é isso? Existem artistas que entram para aquele projeto específico então ele recebe um cachê para aquele projeto pelo trabalho que ele desenvolve ali mas mesmo dentro do coletivo tem essas diferenças quer dizer enquanto o pessoal vão teoricamente do núcleo duro está o tempo todo o pessoal que não é do núcleo duro às vezes está às vezes vai fazer alguma coisa fora e às vezes tem mais coisa para fazer dentro é isso ou não? Eu entendi errado No caso do meu coletivo ele falou um negócio que me lembrou uma coisa que eu esqueci de falar que tem a ver quando a gente por exemplo não tem nenhum recurso público não tem edital nenhum não tem lei nenhuma a gente se ela faz por bilheteria percebe que com um grupo grande a bilheteria vai ser bem pequena por mais que eu enche o teatro a gente fazia um negócio chamado bolinha você recebia por bolinhas o que são as bolinhas? as bolinhas eram as funções por exemplo você era diretor e dramaturgo você recebia duas bolinhas você era sei lá você era responsável pela faxina no teatro acúmulo de função é acúmulo de função recebia então tinha um que recebia duas bolinhas outro recebia três outro recebia só atuava recebia uma aí você pegava aquele dinheiro da bilheteria no final dividia aquilo em bolinhas o número de bolinhas que tem que pagar e dava então é isso então a gente ficava meio com a cotação do dólar sabe assim tipo tinha que encher o teatro hoje está cheio hoje a bolinha vai ser boa vai subir o valor da bolinha então tipo isso mas isso é quando eu falo o núcleo duro no caso do redimunho por exemplo ele é um núcleo muito antigo já então ele ele trabalha extra tempo então assim ele trabalha ele mantém o teatro ele mantém aquilo lá tendo ou não recurso ele está lá as contas continuam caindo mesmo com isso a gente não delega por exemplo não divide a despesa com a ficha técnica que veio fazer o projeto por exemplo né então essas são coisas importantes de se falar porque isso no caso do meu coletivo a gente tem uma sede eu tenho uma despesa mensal né fixa todo mês está lá essa despesa então eu preciso gerar recurso para pagar pelo menos essa despesa estamos falando aí uma despesa de 3 pau né que é pouco até né mas 3 pau por mês para para nós não é pouco não né só que é isso a gente divide isso então a gente faz várias coisas tiver que fazer uma um a gente tem um espaço que tem uma parte lá que dá para fazer uns showzinhos então a gente fica produzindo isso se a gente chama alguém a gente também tudo que entra tudo que é feito no redimunho lá no espaço 20% vai para o caixa do grupo então você vai fazendo um fundo de caixa para manter essas coisas todas quando você tem um projeto de fomento você calcula um valor para manutenção do espaço mínimo que seja né mas é um pouco isso essas diferenças elas existem e elas mudam um pouco assim depende de como é que pode ser que alguém nesse processo agora vai fazer parte desse núcleo duro né o cara vai trabalhar direto lá também no processo e tem uma coisa bacana só para já encerro que é assim as decisões elas jamais são de uma única pessoa dentro de um coletivo isso não é possível não consegue não dá para fazer né então é sempre a discussão e as decisões majorita amanhã por exemplo a gente tem uma reunião no Grupo René de Munho para saber como é que vai ser o nosso projeto de fomento como é que vai ser o nosso próximo projeto quer dizer você discute o que você vai fazer na continuidade do seu trabalho e quem participa dessa reunião todo o coletivo ou só o núcleo duro o núcleo duro vai estar amanhã mas chama todo mundo que estava no último projeto tem pessoas que não vão conseguir porque ou estão em outras coisas já ou estão fazendo outras coisas e a gente não consegue abrir a nossa agenda assim tipo ó um grupo de 20 pessoas 20 e poucas pessoas você não consegue abrir uma agenda você sabe disso você é um produtor você sabe como que é um diretor você sabe como é difícil ajustar uma agenda para fazer um ensaio então o coletivo lá tem uma sistemática a gente trabalha de segunda a sexta das 19h23 você consegue estar dentro desse horário então você está no coletivo para esse projeto é um pouco assim então então mas a decisão artística a escolha de novos projetos acho que isso é uma coisa muito importante dentro de um coletivo enquanto numa empresa normalmente vai ter alguém um empresário que vai falar assim vamos montar o fantasma da ópera é uma decisão da diretoria dessa empresa eles vão resolver e o resto vem a reboque no caso do coletivo não no caso do coletivo existe um núcleo duro que é enfim mais constante eles representam a constância daquele coletivo e essas pessoas vão estar sempre participando dessa decisão mas existe uma abertura para que os outros participantes do coletivo discutam junto participem junto dessas tomadas de decisões inclusive artísticas no nosso grupo existe é mais difícil isso acontecer porque normalmente quando você encerra um projeto encerra um projeto de fomento por exemplo acabei de montar o Voizek encerrou o Voizek quem não pôde mais continuar a gente até pretendia continuar a temporada mas teve um intervalo por conta das eleições aí algumas pessoas tem que correr para fazer outras coisas que essas pessoas que a gente convidou isso às vezes causa um problema no espetáculo o espetáculo já concluiu já terminou o seu processo legal tinha que fazer 30 apresentações eu já fiz as 30 então já está tudo certo agora eu não tenho mais dinheiro para pagar essas pessoas todo mês então eu digo gente a gente vai continuar com a temporada bora seguir aí é uma decisão coletiva pode ser que dois ou três não posso eu possa substituir pode ser que não pode ser que a gente ah mas não pode então vamos parar e a gente vamos pensar o próximo é um pouco o que aconteceu com a gente agora pensando as decisões artísticas elas são bem abertas no meu grupo assim a gente vai inclusive mudando durante o processo e muitas vezes até a gente conseguir por exemplo um projeto um edital passa muito tempo e nesse tempo que passa a peça muda completamente então às vezes a gente começou pesquisando um tema e aí ele vai se modificando inclusive no próprio processo porque a gente tem uma camada colaborativa forte e como eu sou a dramaturga viva lá em cena vou mudando tudo junto então a gente começou essa peça que a gente fez agora e lá fora o silêncio a gente começou era uma personagem vendendo a história do irmão dela quando chegou no final era o próprio irmão em cena vendendo a história dele então o texto mudou inteiro inteiro entrou toda uma camada transmasculinidade que foi uma pesquisa que a gente nem tinha que a gente fez durante o processo e isso foi entrando na peça e essas decisões foram feitas inclusive não só por nós que pensamos e concebemos esse projeto desde o começo mas porque entrou como observador documentador como assistente de direção que foi trazendo e agregando e que fazia todo sentido e isso foi modificando a própria peça o conteúdo artístico dela mesmo eu vejo assim como se fosse por que nem galáxia sabe assim que tem o sol e tem as órbitas tem aquelas pessoas que estão ali no centro da galáxia e tem aquelas pessoas que vão orbitando às vezes elas chegam mais perto às vezes elas entram elas começam a fazer parte e às vezes alguém que estava lá há muito tempo de repente começa a ser um outro planeta que vai orbitando assim e tem aquelas pessoas que estão nas luas mais longe que são aquelas pessoas que vem para fazer às vezes alguma coisa pontual específica mas que são parcerias que permanecem e se desenvolvem por exemplo a relação com os músicos no nosso grupo é assim eles fizeram todas as peças com a gente até hoje a gente considera que eles são parte do grupo mas eles têm uma parte um jeito de estar que é como eles se abriram e se dispuseram a estar lá e isso vai mudando de tempos em tempos então tem as decisões da produção que aí eu acho que estão mais ligadas a quem está juridicamente envolvido ali mesmo como grupo e que pensou e que propôs e tem as decisões artísticas que aí são vários tipos de contribuições diferentes mesmo assim e também não é pacífico às vezes mas a gente vai se entendendo e na atenção e no atrito a gente vai construindo aquilo que não tinha sido feito ainda acho que é o espaço de se criar o inesperado esse espaço do diálogo da negociação constante também é igual é um processo que acaba sendo bem comum entre vocês mas assim por exemplo a liderança artística normalmente exercida pela mesma pessoa da liderança vamos dizer prática ou vocês acabam tendo que uma pessoa que é mais a cabeça artística do grupo que está pensando os projetos e tal e um outro que está pensando como é que a gente viabiliza isso aí como é que a gente faz a conta como é que isso tem vai junto ou vai separado então varia também da configuração de cada grupo no meu grupo por exemplo a gente por uma necessidade primeira de ter que de uma carência de pessoas para executar algumas questões que a gente entendia como importantes por exemplo a questão racial quando o grupo surge há 14 anos atrás dava para contar nos dedos na cidade de São Paulo quantas diretoras ou diretores negros existiam por essa carência a gente teve que se formar internamente nessas funções para além da atuação então isso gerou internamente uma questão muito interessante que foi a gente tem condições de rodizear essas funções internamente depois desse processo de construção interna que foi uma carência social que interferiu diretamente no nosso modo de produzir e no nosso caso foi bom só que isso leva um tempo para esse amadurecimento não é todo mundo que tem o mesmo interesse por determinada função mas no nosso caso a gente consegue se autogerir em todas as funções hoje dentro do grupo talvez menos na dramaturgia mas na atuação e na direção sim então isso para a gente foi bom então já o nível do debate é colocado de um modo igualitário nesse sentido porque a gente entende o modo de produção por completo ninguém está alienado ou alienada de nenhuma instância do processo e isso é muito significativo por isso que as questões elas são decididas pode ter uma palavra ou outra que tenha mais peso por conta de uma conquista interna de legitimação mas ainda assim não é não é soberano e nem autoritário exato quer dizer é um respeito dentro do grupo enfim as pessoas é o ancião vamos dizer é e é conquistado também não é o grupo não tem um dono eu não posso chegar lá e falar então agora a partir de amanhã você está fora não existe isso o grupo vai ter que decidir se isso faz sentido ou não e aí eu vou ter que engolir as minhas insatisfações e às vezes ter que lidar com aquela pessoa o tempo todo em lidando com isso tem uma imagem bonita que é um grupo muitas vezes é um sepultamento de desejos porque não é só o seu desejo e muitos desejos pessoais vão ter que ser sepultados para que o desejo coletivo aconteça da melhor forma possível legal e agora por exemplo existem algumas coisas que são mais estatutárias então por exemplo você o teu coletivo é o que chama coletivo negro quer dizer a negritude está no estatuto de vocês não dá para amanhã alguém chega a falar assim vamos parar de falar dessa história de negro vamos convidar outro pessoal vamos mudar como no caso de vocês está mais no DNA de vocês falar da diversidade LGBT tudo isso daí não se muda isso faz parte da ideologia do grupo isso é quase como se fosse um estatuto escrito ou não no meu grupo não 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 a gente nem falava sobre isso no começo assim não era um assunto que a gente necessariamente observava eu estava lá em cena e aí o que aconteceu foi que eu é isso as pessoas vão trazendo as suas pesquisas também e isso vai interferindo naquilo que é a pesquisa do próprio grupo então eu comecei a pesquisar a memória das travestis durante a ditadura militar que é uma coisa que pouco se falava hoje se fala um pouco mais mas muito pouco ainda e aí cada grupo tem uma relação muito diferente mesmo como eu sou dramaturga e sou muito atuante no grupo muitas vezes aquilo que eu proponho artisticamente acaba definindo um pouco o caminho da pesquisa como a peça vai acontecer a forma que ela vai ter toda a relação estética aí não mas de alguma forma assim a linha artística eu sinto que a dramaturgia acaba tendo uma predominância no LabTD que em outros grupos não tem tanto sabe mas tem coisas que eu acho que é mais o debate da ditadura e eu acho que mais do que a ditadura é os sistemas totalitários e a forma como eles influenciam a vida do povo de todas as pessoas oprimidas nas suas várias particularidades mas que tem uma goma que liga que é essa violência que a gente sofre de uma estrutura muito maior que nós e aí é as travestis aí podem ser as guerrilheiras que faziam parte das organizações de resistência os homens trans os artistas que durante a ditadura foram censurados as pessoas trabalhavam nos bancos por exemplo que foram suspeitas de colaborar com as organizações de resistência que aí foram presas torturadas desaparecidas eu acho que é essa ação violenta de estruturas repressoras da tirania que aí pode ser na ditadura pode ser em outros lugares como no Gabriel Garcia Marques no Brecht é um pouco isso mas é essa a ideologia do grupo isso é esse o nosso ponto a partir daí quer dizer o grupo toda a trajetória vai sempre seguir por essa linha ou ele pode mudar de linha isso que eu estava perguntando quer dizer hoje a pesquisa é essa mas você vê possibilidade de um dia essa pesquisa começar a ir para outro lugar eu vejo por exemplo a gente quer fazer um infantil agora mas a gente pode até a gente não sabe o que é mas a gente pode até seguir para outro lugar mas de alguma forma a gente ainda vai estar falando sobre isso eu sinto mesmo que a gente encontre outras formas que não exatamente essa como linguagem de cena mesmo assim da atuação do vídeo da relação do espaço pode ser completamente diferente mas eu acho que a gente parte daí e no teu caso então sim eu acho que a possibilidade de mudança de trajetória de enfim mas ela no Redemunho a gente está há tantos anos já e é engraçado porque a gente agora resolveu que quer voltar para trás quer fazer um retorno para o campo enfim porque a gente no começo do Redemunho o nosso espetáculo era muito fabulejo tipo assim a casa é um espetáculo todo inspirado no universo roseano no sertão de Minas e assim então é um espetáculo com cheiros você tinha cheiro de bolo de milho cheiro de café era todo feito num casarão antigo de 1910 o público andava enfim e aí e a gente em algum momento a gente começou a achar assim a gente as nossas peças é tudo bonitinho tudo tudo detalhezinho se olha tem uma rendinha se olha tem um não sei o que tudo arrumadinho tudo bonitinho e aí tem uma hora que a gente comecei a pensar gente a gente está num momento político tão difícil isso já em 2007 eu pensava isso a gente está num momento complicado e de repente parece que a gente é um teatro bonitinho sabe a crítica adora a gente eu tinha uma relação com a crítica tão boa os caras iam lá eu ganhei três APCA depois eu comecei a fazer um negócio mais pesado eu acho que a coisa começou a ficar diferente aí o que que acontece eu não estou criticando os caras não mas porra mas é isso mesmo entendeu porque é um pouco isso parece que parece que quando você começa a pisar num terreno que é muito próximo e escapa um pouco dessa coisa da mítica dessa coisa né das memórias e da história das histórias contadas né da fábula e começa a trazer um pouco um dado real é ganha uma outra ganha uma ganha uma outra coisa eu acho que eu sou uma voz muito forte dentro do meu grupo por ser o fundador do coletivo por ser uma figura muito atuante politicamente inclusive atrapalha um pouco eu acho por exemplo porque eu tenho a impressão que a gente já discutiu isso tem até um livro nosso que fala disso os caras me botam a gente fez um exercício e eu fui pro fui ser réu porque eu andava brigando muito com as pessoas aí me botaram lá de réu e tem um livro que fala disso tipo assim né aí tem quem me defendia e quem me detonava né então assim porque o que acontece né a sua voz vai ficando forte assim você é um diretor e acho que você falou de ancião tem um pouco isso é um pouco isso porque eu sou talvez eu não sou o mais velho do grupo mas eu sou um 12 né tipo assim acho que tenho só mais um mais velho que eu então e aí e esse mais velho que eu gosta mais de ser ator assim não gosta de ele gosta mais de estar ali na coisa do ator então isso às vezes vai ganhando uma proporção do seu que é um pouco também o que você fala dentro de uma coisa dentro do próprio coletivo que vai te dando uma legitimidade por exemplo é o que eu falei antes eu sou um cara que me mexo muito com luz vou encher o saco quero saber de luz eu me envolvo muito na produção inteira eu vou para o cenário por conta da história de fazer sofá então assim eu me envolvo com isso consequentemente a minha voz ela às vezes eu acho que ela pode ela pode suprimir outras vozes por puro uma tiradinha não escolhida né é porque porque é porque às vezes é um pouco tirano né porque porque isso né o cara fala um negócio eu vou dar um exemplo tem um ator que eu gosto muito adoro que um dia ele falou assim vamos botar um cavalo em cena um cavalo e falou com uma verdade aquilo falou com um tesão que eu falei meu mas dois segundos eu já me liguei que não dá para pôr um cavalo aí eu já acho maravilhosa a sua ideia arruma um cavalo arruma um lugar para guardar o cavalo para alimentar o cavalo um veterinário para o cavalo você percebe em um lugar que vai aceitar a gente botar um cavalo o cavalo vai fazer cocô no palco essas coisas todas que cavalo faz entendeu aí a ideia já brocha porque tem coisas às vezes e é muito legal porque o que que acontece o cara que está na pira da criação vem tubilhão de coisas né e algumas coisas a gente que está mais velho sabe que é inviável que é um pouco o que você disse você vai botar isso como é que você vai viajar com sua peça você vai ficar nunca mais vai andar com a peça você só vai fazer uma vez então tem coisas que não dá você não consegue fazer então na produção de grupo você tem que às vezes pensar também no custo-benefício daquilo né como é que você vai fazer isso como é que você vai produzir você precisa pensar como produtor em algum aspecto né porque é isso a experiência é é um pouco isso né é só contribuir um pouco com isso o meu grupo teve uma fase por exemplo que a gente nós éramos seis pessoas integrantes do núcleo artístico depois a gente ficou em quatro e cada pessoa desse núcleo duro foi fazer uma vertente da pesquisa construindo o seu próprio núcleo dentro do núcleo chamando pessoas para contribuir mas que não eram do grupo e foi interessante de ver produções do meu próprio grupo que eu não me reconhecia em instância alguma falava nossa é o meu grupo eu não sou isso aí mas é o meu grupo então essa diversidade também é muito interessante eu nunca vou deixar de ser preto socialmente mas a a a questão racial pode ir para outro plano dentro do meu trabalho e isso foi interessante de ver nessa produção que a gente diversificou a a condução e isso aconteceu então alguns foram mais para a negritude outros foram mais para outras questões ou é uma eu sou por exemplo de uma de uma cultura negra urbana né então eu venho do rap venho do samba venho do da do de uma de uma questão mais direitos civis norte-americanos vamos dizer assim outras pessoas do grupo já iam mais por uma questão da cultura popular nordestina e a negritude também está ali numa outra forma então era interessante de ver essa diversidade também interna nesse sentido legal aí a gente entra numa série que é interessante você puxou isso daí também que é a mudança de quadros né o coletivo não permanece sempre igual as mesmas pessoas vai mudando né como é que se dá essa mudança como é que acontece a saída de pessoas de um coletivo a entrada de novas pessoas como é que isso acontece na prática as pessoas morrem também tem isso também as pessoas morrem então assim no meu coletivo por exemplo em 2010 a gente perdeu um dos fundadores que é o Carlos Landucci ele enfim morreu e isso foi um baque muito grande para o coletivo uma pessoa muito do seu entorno muito dentro da sua da sua regra de vida então mas você supera isso a gente superou isso fazendo peça e tal e ok mas tem tem cisões coletivos tem cisões não pense que coletivo de teatro de grupo de teatro cooperativado não tem litígio entre os grupos isso acontece cooperativa por exemplo media muito isso às vezes tem grupo tem 30 anos de repente o grupo implode por algum motivo né ou sei lá cansaram isso acontece como qualquer produção né mas eu acho que tem uma coisa bacana no coletivo o coletivo se acolhe muito o coletivo de teatro cooperativado ele é muito diferente de uma produção nesse sentido não é uma coisa que só você monta uma peça e acabou não você está ali e aí você monta uma peça e aí você continua ali aí você monta outra peça e essa continuidade causa isso às vezes tem gente pô eu queria é isso eu não quero falar sobre sei lá de repente alguém vai e não quer falar sobre o hip hop norte-americano de repente o cara quer falar sobre o o o o o o o o o é o cara quer ir para o nordeste quer estudar embolada sei lá o que o cara e aí às vezes o cara não abre mão disso quer um pouco enterrar os desejos o cara resolve que não ah dessa vez eu quero estar fora já aconteceu com a gente por exemplo um artista nosso que foi resolveu morar em quartosburgo em minas gerais a terra do guimarães depois de ter vivido muito com a gente por lá a gente viajou muito para minas com o nosso coletivo e em algum momento esse cara resolveu ah eu quero ficar lá quero ficar um tempo lá adorei cara eu quero viver essa experiência lá mas aí como é que você vai ficar lá cara se a gente está aqui se a gente está aqui a gente está aqui em São Paulo como que você não pode ah mas eu e foi e aí teve que sair do projeto que a gente estava aqui ficou dois anos morando no sertão e aí depois voltou isso acontece mas acontece também de uma ruptura pode ter uma eu posso brigar com você de um jeito que eu não consiga mais recuperar né isso pode acontecer dentro de um coletivo como acontece dentro de uma família o Marco Antônio Rodrigues fala uma que é ótima que ele fala assim ele parou de fazer teatro de grupo o Marcão ele saiu do fulismo um pouco não sei se eu estou vou falar isso publicamente não tem nenhum segredo mas tipo assim é às vezes o teatro de grupo vira uma uma família pequeno burguesa com o que há de pior na família pequeno burguesa né isso é um pouco verdade às vezes às vezes a gente briga por coisas absurdamente absurdas né excesso de convívio né é excesso de convívio excesso de convívio você discute coisas às vezes a coisa vai para um lugar que você não consegue retornar mas não quero mais ver esses caras não sabe eu lembro que no começo eu falei tem hora que teatro de grupo porque tem hora que é mesmo você discutir por exemplo ainda hoje 20 anos depois de um coletivo de teatro que o cara deixou por exemplo sei lá o microfone nosso largado em cima do balcão do boteco do teatro entendeu e com um copo de até isso você briga você discute com isso porque você não tem o técnico que vai lá cuida e limpa é o coletivo né você passou mano quem deixou o pano de chão molhado no banheiro que está lá que ninguém viu quem deixou até isso você tem ou seja é uma pequena uma família que vai é isso então tomar um pouco de cuidado com isso mas existem as visões existem as saídas as entradas eu sou favorável sempre a cada projeto eu gosto muito de receber pessoas novas nos projetos mesmo que seja para as oficinas que seja eu gosto muito eu acho que isso renova um pouco todo o ambiente do coletivo isso é bom isso eu não acho ruim sempre acho bom né que não dá para fazer sempre porque você não tem recurso para isso mas é eu gosto eu gosto dessa enfim algumas partidas são muito ruins porque pô tem gente que que às vezes quer e não aconteceu nada a pessoa só quer fazer outra coisa o cara quer fazer uma novela por exemplo a pior para mim o meu grupo no começo o inferno é nas novelas e os filmes o cara vai lá ver uma peça e leva um ator para fazer um filme aí o cara puta está em cartaz o cara vai fazer a porra do filme entendeu isso acontece em vários coletivos né isso isso gera ruptura por exemplo agora como é que você cobre o salário da o Ailton Graça por exemplo era do Fulias como é que você cobre o caixinha do Ailton agora você não cobre mas pergunta para o Ailton depois quantas vezes ele não sofreu na mão do Marcão ali dizendo não vai não tipo porque é isso são são decisões que você toma ali é complicado né é complicado viajar para Portugal que nem os meninos foram fazer um trabalho na Europa porque quem não quer ir para a Europa com o teatro gente fala aí quem não quer todo mundo quer ir para a Europa entendeu fazer ir para qualquer para a América Latina todo mundo quer viajar com a peça né e as vezes não dá para você ir porque você tem um compromisso aqui e tal como é que faz né isso gera isso gera questões né enfim grupo gera questões o tempo inteiro não é diferente também imagino eu de uma produção de uma produtora dá uma certa diferença que você tem não a diferença é a continuidade então é quando você eu também percebo quanto que acaba ficando importante o papel de um dramaturgo dentro de um coletivo porque assim quando eu vou produzir uma peça eu não estou preocupado com o elenco não estou escolhendo essa peça porque eu tenho esse elenco e que preciso dar trabalho para esse elenco eu vou fazer uma peça e aí eu vou ver quem vai entrar nesse elenco né não tenho compromisso com pessoas que estão trabalhando comigo há anos e que todos tem que participar então peraí mas não tem papel para você a gente escolheu montar casa de Bernardo Alves não tem papel para você cara o que eu vou fazer não tem que dar um jeito porque é o grupo né para deixar o cara de fora ele precisa comer ele precisa viver como é que faz então você tendo um dramaturgo dentro você acaba falando ok eu vou encontrar um caminho vou criar um personagem para ele vou fazer um jeito que se acomoda mais facilmente né mas a continuidade traz isso quer dizer obriga você a lidar com é uma limitação você não pode escolher o elenco que você quiser a qualquer momento você tem um grupo para manter funcionando né então é uma característica bem diferente né acho que é essa coisa de ter a continuidade mas voltando para a questão de entradas e saídas quer dizer nós falamos você falou das cisões ok mas também como é que chega a gente nova dentro do coletivo para a gente a gente funciona muito a cada peça mesmo né assim e a cada tema de cada peça também né então por exemplo quando a gente foi montar essa peça sobre as operações de perseguição às travestis né em São Paulo não tinha como não ter atrizes travestis em cena né então a gente convidou as pessoas para participarem não só né também outras pessoas né assim por exemplo a Ruth Escobar tinha a personagem da Ruth Escobar em cena e aí não tinha alguém no grupo que fosse fazer a Ruth Escobar a gente chamou uma atriz que já tinha trabalhado com a gente que veio para fazer essa personagem nesse caso o texto já existia né então tem essas parcerias algumas que se repetem inclusive de uma peça para outra em direções diferentes tanto no elenco quanto nas outras áreas criativas quanto na técnica inclusive também então por exemplo a direção propõe no grupo que tem o vídeo a pesquisa com o vídeo cada peça teve uma pessoa diferente dirigindo o vídeo e cada uma tem uma poética muito diferente mas que parte de um lugar que é comum de linguagem mesmo né a música a música no caso tem uma continuidade em todas as peças no nosso grupo foram as mesmas pessoas que fizeram teve peça que já veio alguém a mais junto com os dois músicos que trabalham com a gente então depende muito da estrutura que a gente tem mesmo assim do tamanho do edital ou enfim da possibilidade financeira que a gente tem do tamanho de equipe de tudo mesmo de produção de técnica de operação depende do tema quem é pertinente de acordo com isso que a gente está propondo aqui em cena e a sair e aí fica um pouco por peça mesmo assim então a pessoa vem e faz essa peça e a próxima peça ela não necessariamente vai fazer às vezes nem é do interesse dela mesmo às vezes demora tantos anos então é um pouco por ciclo de peças que a gente monta mais ou menos assim a gente entendeu que núcleo duro por enquanto ninguém entra só sai nós começamos com seis hoje somos em quatro o que varia são as pessoas que trabalham com a gente nas parcerias que a gente convida também a gente não trabalha com seleção nem nada disso a gente gosta de estar com pessoas que a gente admira de alguma forma e a gente se alia a essas pessoas então no nosso caso núcleo duro por enquanto só sai lá no Redemunho a gente já foi três depois foi nove depois foi agora acho que está sete são sete agora muita gente mas a gente a gente abre por exemplo no último projeto do Vozki a gente abriu uma seleção para esse projeto do Vozki enfim foi durante a pandemia então algumas pessoas lá desse núcleo enfim selecionavam os inscritos que estavam lá as pessoas inscritas e aí vieram algumas pessoas acho que vieram dez ou doze pessoas para fazer esse projeto agora para o próximo projeto pode ser que dessas dez doze algumas fiquem outras não fiquem mas o núcleo duro continua sendo o sete a gente não fecha como eles no caso no sentido de que como é que você falou só sai só sai no nosso caso é meio assim as regras vão mudando mas assim por exemplo o cara que está vendo a gente aqui e que fala assim pô adoro o trabalho desse grupo eu gostaria muito de entrar nesse grupo ele tem chance? a gente nesse último processo também abriu uma convocatória para observadores documentadores que tinha uma bolsa para acompanhar o projeto e todas as pessoas entraram de alguma forma no processo depois ficaram nessa relação de participar dos ensaios mesmo de escrever registros esses registros interferiam no nosso modo de fazer um entrou como assistente de direção uma entrou para o elenco uma pessoa fez as transparências a questão assim mais visual ligada à cenografia que tinha um retroprojetor cada pessoa entrou de uma forma nesse processo e isso vai continuando se a pessoa vai ficando e vai construindo ela vai passando a fazer parte vai passando a ser indispensável nesse grupo uma outra coisa que eu queria falar eu esqueci mas é isso a gente também abriu a convocatória para as pessoas entrarem então sim ela pode entrar pode fazer parte e na verdade ter o edital é a menor parte do tempo se pensar comparado com o resto e na realidade se for chegando e conversando e entrando e participando a pessoa começa a fazer parte a gente a porta é meio entreaberta tipo assim o cara eu quero trabalhar com redimunho a única coisa que não pode é assim o cara não gostar de Guimarães Rosa o cara não gosta de Guimarães Rosa é o norteador do meu coletivo se você vai ter que ler Grande Sertão Veredas que é um colher a massa assim tá afim é uma leitura difícil começa com nonada tiros que o senhor ouviu é difícil mas assim é um tesão agora tem que entrar nesse mundo porque senão é a mesma coisa que você ir trabalhar com sei lá com Marião Bortolotto e não gostar de história em quadrinho não rola entendeu tem um norteador de cada coletivo um motivo pelo qual esse coletivo existe se você não gosta de Guimarães Rosa passa longe porque não adianta não vai rolar já cria um isso acontece às vezes o cara entra no coletivo assim eu lembrei que eu ia falar que o grupo não é só as peças também o grupo às vezes por exemplo assim tem um eixo pedagógico que cria oficinas né assim ou que propõe algum outro tipo de ação ou por exemplo os grupos que tem sede ela funciona como um espaço cultural então tem a articulação com o território a ação cultural que se faz nesse espaço tudo isso é parte do trabalho do grupo também cada grupo tem as suas interfaces né tem gente que atua mais na internet tem gente que tem a relação do espaço tem gente que tem as oficinas os cursos os núcleos que se criam e isso é parte do pensamento de que interfere na poética também do grupo mas que pode ser de alguma forma às vezes um outro braço né isso também faz parte da relação que se cria às vezes comunitária do grupo eu tive um grupo que não sei se existe ainda que chama queda para o alto era 12 pessoas o núcleo né a peça tinha 20 e poucas então a gente tinha tinha pessoas que pensavam o vídeo não dentro da peça só mas que material audiovisual se produz a partir desse trabalho que a gente faz e a pessoa era do grupo às vezes ela não estava nem em cena mas ela era do grupo e ela tinha uma parte lá eu gosto dessa imagem que você trouxe de ter um uma galáxia né quer dizer você tem um centro aquilo gravita em torno tem outras pessoas que estão numa órbita mais distante mas que às vezes começa a cruzar essas órbitas né uma pessoa que estava mais na periferia vai se aproximando se aproximando leva tempo porque esses processos continuados são mesmo muito longos e às vezes você é um cara que começou lá na pontinha acaba entrando no núcleo duro depois de algum tempo como você também tem pessoas que são no núcleo duro que vão se afastando se afastando às vezes vai fazer outra coisa acaba continua tendo alguma identidade com o grupo mas não é mais do núcleo duro não está lá quer dizer essa mobilidade existe mas ela é mais lenta então aquele cara que está falando eu gostaria de entrar ele sabe que talvez ele tenha um caminho mas é um caminho de longo prazo tem que se aproximar tem que começar mais pelo entorno pintou uma oportunidade vocês abriram aí um assunto lá precisamos de alguém que faça pesquisa de demografia aí tem justo um cara que vai esse cara talvez um dia vai participar do núcleo duro desse grupo vai levar um tempo é meio isso uma mobilidade mais lenta de entrada e saída do que uma produção normal é isso? faz sentido? faz sentido faz sentido sim eu acho que tem uma coisa que talvez nos eu estava eu estava matutando aqui uma coisa que você falou um pouquinho antes eu estava lembrando quando você produz uma peça como produtor você fala assim ah eu quero montar você tinha falado sei lá eu quero montar um Plino Marcos quero montar uma peça do Plino Marcos tá você produz essa peça você lá e chama os atores que você quiser pra fazer essa peça e o contrato que você tem com eles é esse você vai fazer essa peça aí você coloca algumas questões muito objetivas no contrato temporada tal vai pagar tanto pra ensai o contrato do teatro de grupo cooperativado ele difere um pouco porque na verdade a ligação é um pouco o estatuto cooperativista é o que rege o cooperativismo um pouco apesar de às vezes a gente precisar fazer um contrato de prestação mútua de trabalho com essas pessoas mas não ele é diferente ele gira por um lugar diferente então o cara pode reclamar de você por exemplo como produtor o cara pode chegar pra você e falar assim ah e você você desmarcou o ensaio de tal dia porque não aconteceu tal coisa agora eu não tenho agência você pode ser que se se você não tiver previsto isso no teu contrato já que te cria um problema e uma insatisfação enfim e você vai lidando e você vai ter que ir costurando isso é um pouco diferente isso no trabalho do cooperativismo não tem esse reglamento tão duro assim no sentido nem por parte do ator que está indo trabalhar nesse teatro de grupo nem por conta do próprio grupo que está montando isso eles já se compreendem como um lugar distinto desse mercado do que rege a regra de mercado então difere um pouco acho que isso é uma coisa importante de falar da produção cooperativada para quem está assistindo isso acontece muito nos coletivos às vezes cai gente de paraquedra num grupo de teatro por exemplo e você tem problemas com relação a isso com relação porque nem sempre um grupo com 20 pessoas que vou dar um exemplo no meu espetáculo eu fazia o projeto era feito não num teatro era feito numa ocupação chamada Ocupação 9 de Julho então num espaço aberto num espaço gigantesco super interessante que tinha a ver com todo o processo estético social político e poético do projeto ele era para ser ali ele precisava ser ali agora se o ator não está preparado por exemplo para andar descer uma rampa que é inóspita que não é não é taco não é um teatro convencional ele tem que estar preparado para isso então a coxia dele não é igual a coxia do teatro que pressupostamente ele está acostumado isso acontece às vezes no teatro de grupo e normalmente o coletivo sem e é natural não é que alguém tira o cara o processo tira o próprio cara sai não aguenta o tranco porque é puxado eu estava pensando nisso por isso que desculpa por isso que eu trouxe para tentar um pouco de é interessante esse aspecto que você falou quer dizer o contrato de trabalho tem muito mais importância numa uma relação empresarial uma relação de produção normal do que na cooperativa na cooperativa o contrato é mais líquido existe um princípio contratual em geral que está lá mas que as negociações são mais frequentes são mais existe uma plasticidade maior nas regras não é isso? é um contrato ético que a convivência e o pacto grupal pede estabelece dentro das suas próprias formas e regras isso é interessante também o nosso caso a gente realmente convida as pessoas que a gente quer trabalhar a gente nunca nunca teve esse processo de abrir seleção ou fazer oficinas e dali pegar alguém nunca tiveram alguém que chegou e falou eu queria trabalhar com vocês sim aí a gente em algum momento já deu oficina mas a oficina se encerra em si a oficina não é um jeito de ir conhecendo rolar uma paquera para ver se namora não é uma oficina para sistematizar um pouco o conhecimento que a gente adquiriu durante os anos e socializar isso um pouco mas a gente chama para trabalhar com a gente as pessoas que a gente entende que já tem alguma possibilidade de diálogo já efetiva e tem uma coisa também que tem a ver com isso que o Rudy falou que muitas peças de grupo eu percebo que acontecem em espaços que não são só o teatro até por essa relação que se cria com os territórios por ser uma ação política mesmo então a gente apresentou em ocupação chovendo com um projetor a gente tampando ele com uma tela para não cair água nele e aí depois o debate que se cria depois o carro atolou no meio então você tem que desatolar o carro quem pensou que eu vou entrar no projeto vou desatolar o carro numa ocupação chovendo e ligando o cabo aqui quase que levantando é tudo questões da precariedade que a gente sempre batalha para ter a dignidade os direitos e a condição de trabalho adequada mas por se abrir para fora da caixa também muitas vezes não é que isso define ou não mas muitos acabam fazendo isso até por não ter o dinheiro e a condição de fazer a gente acaba criando em outros espaços bibliotecas quadras vários outros tipos de lugar mesmo e aí a gente tem uma criatividade que é necessária para transformar essa precariedade em potência a gente não pode naturalizar também as faltas que a gente vive e a dificuldade que a gente tem mas pela própria natureza do nosso trabalho a gente cria onde não se esperava ou metaforicamente ou fisicamente mesmo falando então agora um pouco sobre a estrutura da cooperativa só para retomar essa ideia eu vou falar mais como uma provocação para você depois detalhar a relação dos atores com a cooperativa é uma relação individual ele com a cooperativa mas também tem o núcleo dele o grupo com a cooperativa quer dizer eu sou membro da cooperativa eu estou dentro de um grupo ok mas a minha relação não se dá só através do grupo como você deu exemplo amanhã eu vou trabalhar vou fazer um streaming um seriado e aí eu posso como cooperativado que sou pedir apoio para a estrutura da cooperativa me ajudar no contrato me ajudar e muitas vezes é pelo próprio grupo mesmo o grupo vai montar uma peça tal vai entrar no edital e aí a cooperativa dá estrutura para esse grupo está certo está certíssimo agora como que é a relação do grupo com a cooperativa como que é a troca a cooperativa entrega o que a cooperativa dá de estrutura para todos os seus grupos a gente dá toda a estrutura administrativa para esse coletivo todo o apoio é a mesma coisa para o sócio individual mas ele tem toda a assessoria jurídica o grupo tem assessoria contábil o grupo tem então ele tem lá uma prestação de contas na hora de efetivar a prestação de contas dele que é um nó porque prestação de contas é um nó em qualquer lugar é um nó na produtora individual enfim em qualquer campo é difícil prestação de contas porque a burocracia é terrível ela é muito grande e ela é mutável ela muda com as normativas que é uma linguagem que o artista não está habituado o artista não coordena isso direito ele não ele não estuda isso mas então por exemplo quando a gente fala Iene o ministério da da cultura sei lá o que lançou uma nova Iene o cara nem sabe o que é uma Iene é uma instrução normativa o que normativa aquele ato então a cooperativa dá esse suporte no sentido amplo em ser total então um grupo por exemplo o coletivo negro o coletivo negro ele tem um projeto ele vendeu um projeto para o SESC o contrato passa pela cooperativa nosso jurídico analisa aquilo lá tudo ok assina bora entendeu e assim vai com todos os processos então você tem um departamento que olha para a sua formalização jurídica ou seja para a sua capacidade administrativa mas a gente não mexe no recurso desse coletivo esse cara tem uma conta específica para ele é aberta uma conta para o projeto dele em nome de quem? tem um ID tem um identificador a cooperativa abre o nome da cooperativa é no CNPJ da cooperativa mas é uma conta que é exclusiva desse grupo é do ID do grupo exatamente vai aparecer lá grupo coletivo negro ID é número e quem assina cheque nessa conta? ele ou a cooperativa? não ele faz o rateio ele faz o pedido o dinheiro fica na conta só ele opera essa conta eu não tenho acesso a conta dele eu posso o meu departamento financeiro olha o extrato mas eu não consigo mexer na conta dele eu só mexo na conta dele quando ele me autoriza quando ele manda um e-mail fazendo o rateio que é assim ele está dizendo assim mas se ele te pede algum absurdo você fala não você também tem esse poder a gente não a gente consegue a gente é assim o que a gente faz a gente controla a pressão de contas dele não o recurso se ele chega e fala assim ah eu tenho 100 mil reais na conta eu sei que eu tenho lá uma planilha que eu tenho que fazer A, B, C, D mas eu quero 10 mil reais na minha conta amanhã porque eu estou precisando de dinheiro o que vai acontecer? ele tem que mandar um rateio que a gente chama ele manda um e-mail para um departamento específico dizendo assim eu quero 10 mil para reembolso de produção isso vai ter que estar justificado no projeto que ele está fazendo se não vocês vão dizer não se não a gente vai olhar se a gente achar algum movimento estranho os caras vão alertar a gente vai acender uma luzinha para nós lá ah o cara pegou 100 mil pegou o dinheiro inteiro ele não pegou porque na verdade você que precisa autorizar é porque eu preciso autorizar eu preciso assinar isso mas o rateio é automático veja eu não assino esse rateio para ele ele manda para lá eu assino o contrato eu assino tudo da cooperativa nunca sozinho eu sou como presidente da cooperativa eu sempre tenho que assinar ou com o secretário ou com o tesoureiro nunca nunca nada na cooperativa eu posso assinar só eu então sempre tem que ter uma outra assinatura no caso do coletivo tentando explicar melhor isso ele tem um projeto na cooperativa certo? esse projeto recebe um recurso sei lá do município aparece um cai na conta da cooperativa um dinheiro destinado àquele coletivo de um edital que ele ganhou é criado um ID para o coletivo dele ele é avisado no grupo dele só tem uma pessoa responsável que pode fazer não é todo mundo do grupo só uma pessoa que é autorizada pelo grupo a fazer a movimentação econômica e financeira sabe? então essa pessoa tem a responsabilidade sobre isso então essa pessoa encaminha para a cooperativa um e-mail aliás a cooperativa encaminha para essa pessoa um e-mail para esse coletivo dizendo ó caiu um recurso aqui que é de vocês do projeto tal ok? está disponível ok? aí ele começa a trabalhar aí ele tem que pagar o seu cachê aí ele manda um e-mail para um departamento lá de rateio que a gente chama dizendo tudo que ele quer fazer com o dinheiro que ele quer fazer isso e isso e isso a gente tem uma prática de a cada dois meses cada dois meses a prestação de contas esse cara precisa ter dar uma prestação de contas do que ele já usou então a gente tem um lugar lá que a gente chama espelho de fatura que a gente precisa o tempo todo atualizar que a gente tem sofrido muito com isso porque a gente está com dificuldades por conta da demanda então eu tenho que por exemplo ele tem lá 100 mil na conta do projeto esse projeto esse espelho ele precisa ser porque ele vai mexendo esse dinheiro vai mudando e eu preciso estar o tempo inteiro com isso atualizado então esse cara só o grupo dele só a pessoa responsável é que mexe nesse dinheiro entende? então esse rateio é feito por ele e a cooperativa autoriza ele se tiver um movimento estranho a cooperativa vai detectar e a gente vai chamar o cara para conversar olha então a cooperativa no fundo tem que ter uma equipe cuidando dos aspectos bancários quer dizer estratos de banco conferir se alguma coisa caiu um débito na conta que não era para cair isso é a cooperativa que faz a gente é tipo a cooperativa operacionaliza a pedido do coletivo mas ela controla por exemplo você tem taxa bancária a cooperativa avisa o cara olha tudo isso é registrado tem tudo mas é uma a estrutura é da cooperativa é da cooperativa e como é que o coletivo remunera a cooperativa é a pessoa ou é o coletivo quem paga a cooperativa a cooperativa tem duas formas de manutenção da sua estrutura assim quando você faz um projeto pela cooperativa você tem uma taxa de 6% ou de 6,5% depende do projeto mas é no máximo isso no máximo 6,5% sobre o valor total do projeto isso é o que mantém a cooperativa toda a estrutura da cooperativa então o teu projeto paga 6% para manter a estrutura e quando você é um cooperado individual você não tem grupo você não tem coletivo você paga uma FAD que é um fundo de arrecadação administração é uma coisa assim é uma FAD que você paga que é 35 reais por mês fixo fixo todo mês você paga 35 e pessoas acima de 60 eu acho que são isentas que é isso então você é isso que mantém a cooperativa só que eu tenho é você já pode é você não tem custo nenhum então essa é uma regra também né quando a gente começa a ganhar dinheiro então aí o que acontece a cooperativa se mantém com isso é claro que a cooperativa como ela não é um banco eu tenho uma taxa de inadimplência com relação a isso porque as vezes o cara na pandemia por exemplo o artista não tinha dinheiro para comprar uma cesta básica não tinha dinheiro para pagar a sua conta de água não tinha dinheiro como é que a cooperativa vai chegar no cara você está devendo o FAD a gente faz um trabalho de negociação a gente faz um trabalho de mediação mas é o que se a gente conseguisse sobreviver só pela FAD por esses 35 pilas que caem seria maravilhoso porque a gente conseguiria fazer um fundo de reserva a gente conseguiria fazer muita coisa legal mas é muito difícil porque se tem uma demanda de imprensa é muito grande então assim você tem que estar o tempo inteiro vendo possibilidades principalmente agora nesse momento pandêmico nesse momento pós pandemia que é um momento de recuperação da cooperativa mas são dessas duas formas agora a pessoa que paga o FAD que é cooperativado e tal e se ele vai fazer um contrato de streaming ele vai pagar alguma porcentagem ele paga uma porcentagem eu não lembro agora com exatidão qual é a porcentagem que ele paga desse contrato mas eu acho que ele não acho que não tem no caso do streaming eu não lembro agora é porque assim acontece bastante lá a gente assina muito contrato de passa e há uns contratos de novo o dinheiro passa pela conta da cooperativa antes de ir para a conta da pessoa eu acho que tem lá tem um recurso que vai para a cooperativa desse valor mas eu não lembro acho que vai sobre o caixão não me lembro qual que é o percentual a pessoa que quer se cooperativar ela sabe que é isso quer dizer ela vai estar pagando para ter uma estrutura ela paga uma estrutura e que isso vai ser um fixo mensal e eventualmente quando tiver um projeto ou um contrato alguma coisa vai ter um FII vai ter uma comissão em cima do valor e ele vai ter em retorno ele vai ter assessoria jurídica assessoria contábil tem alguma coisa de saúde na cooperativa? a gente tentou já várias vezes mas é impossível para nós fica muito caro e os convênios não topam isso então não consegue convênio de saúde na cooperativa saúde não a gente já tentou fazer isso no começo da minha gestão quase conseguimos mas aí a a empresa não está bem difícil mesmo conseguir é porque ela entendia isso uma empresa com vários sócios um não paga quem que paga em cooperativa paga mas não deu porque enfim precisaria ter uma pessoa responsável não dá até porque a gestão a minha gestão por exemplo o conselho administrativo que é eleito é feito por eleição os sócios é que elegem os seus representantes é a cada dois anos então o tempo é mais curto são dois anos a cada dois anos tem uma eleição na cooperativa para eleger o seu conselho administrativo e a cada um ano o conselho fiscal que é o que fiscaliza o conselho administrativo então é difícil é difícil então não é um negócio complexo gente é você que tem um monte de sócio é isso agora vamos lá grupo um grupo cooperativado voltando para a área do coletivo hoje a gente está vendo a importância que ganhou esses editais essas leis fomento isso daí para a existência de um grupo desses quando não tem o grupo praticamente hiberna fica esperando o momento que vai ter alguma coisa porque viver de bilheteria está cada vez mais difícil é isso de bilheteria é muito difícil eu não acho que seja possível viver de bilheteria hoje em dia mesmo que você seja um produtor muito enfim acho difícil não sei o que você pensa sobre isso mas mesmo que você lote um teatro o custo do fixo de um teatro é muito alto se administrar um teatro não é fácil mesmo que você tenha patrocínio apoio e tal você não consegue conviver sem o apoio de uma manutenção de um espaço é difícil os coletivos vivem mas vivem dentro de uma certa precariedade que eu estou te falando então não é é os recursos eles são escassos esse momento que a gente vive é muito difícil tomara que muge agora um pouco porque a gente foi muito atacado a cultura foi não é nós a cultura foi jogada a um lugar completamente absurdamente absurdo eu tenho falado aqui um pouco isso também quer dizer a cultura realmente foi vilipendiada por esse mas não só a cultura mas toda a inteligência tudo que tem a ver com inteligência é cultura educação ciências tudo que tem a ver com inteligência de um país foi atacada por quatro anos a gente sofreu isso daí espero que mude espero que a coisa agora mude de rumo mas o prejuízo que isso causou por uma geração futura é muito grande é incalculável essa pergunta eu acho que tem a ver um pouco com aquilo que eu falei agora há pouco que é quando a gente não tem um edital por exemplo a gente vai tentando viabilizar outras coisas então às vezes um Sesc pede algum tipo assim tem algum projeto ali um programa que é desmontagem de um espetáculo que já teve ou abrir o processo trazer registros audiovisuais de peças que a gente já teve a gente se organiza para criar isso ali naquele momento ele berna mais ou menos porque na verdade como ele continua em atividade ele precisa se virar então o que ele faz ele vende muita peça ele vende o seu trabalho para vários setores possíveis ele vende para o interior ele vende para a Sesc o Sistema S compra muito o trabalho talvez seja hoje o nosso maior parceiro seja o Sesc o Sistema S na verdade é um dos maiores parceiros da cooperativa há muitos anos há mais de 20 anos então a gente vende muito então assim então os grupos também sobrevivem disso nas próprias secretarias municipais de todas as cidades também existe um departamento de programação então os caras programam coisas então a galera vende bastante hoje eu diria que 20% do recurso que entra na cooperativa talvez venha dessas vendas avulsas mas essas vendas avulsas no fundo são ou poder público ou alguma coisa mista com poder público você fala Sistema S é um pouco isso mas ou uma prefeitura quer dizer a dependência hoje que a gente tem do poder público é muito grande ok os editais são uma das formas também falando uma coisa importante que outras formas de produção não falaram tanto que é essas vendas de espetáculos fechados por cachê acho que a cooperativada está um pouco mais inserida nisso do que a produção com poder público e também com coletivos associações movimentos por exemplo a gente já trabalhou com a casa 1 e aí são muitas vezes um valor menor mas que permite a gente continuar existindo e fazendo a peça então a gente apresenta num centro de acolhida numa casa de acolhida para pessoas LGBT por exemplo ou faz uma parceria já apresentamos no teatro oficina na semana da visibilidade trans ali na ligação com um coletivo com um centro de acolhida ou por exemplo aí sim é o poder público de novo mas por exemplo circular em bibliotecas públicas são coisas que a gente vai encontrando de fazer um jeito de fazer a peça são várias secretarias por exemplo as pessoas não sabem muito mas a secretaria da educação por exemplo compra muito projeto de teatro então isso é uma coisa que se a moçada está saindo do colégio tem que saber da escola tem que saber é um pouco isso mas também tem quando eu olho assim por esse panorama eu diria para você qual outro recurso teria o que sobraria num teatro fazer por bilheteria ou às vezes você pode conseguir um apoio um patrocínio para a montagem da peça mas você não consegue para que ela circule ou para que ela se mantenha em cartaz curso pequeno por exemplo isso também acontece na cooperativa alguns coletivos tentam até fazer por bilheteria fazem lá sua ciclotização mas é pouco é pouco não sustenta um coletivo uma coisa bacana na cooperativa de teatro é assim eu acho que a grande maioria dos coletivos da cooperativa por esse teatro são grupos muito premiados grupos que são muito enfim pelo seu trabalho pela força do seu trabalho prestígio tiveram muito os caras viajam muito tem grupo lá que viaja a 30 países tem assim ou seja então é um troço eu acho fantástico assim esse processo o crescimento e o andamento desses coletivos sabe eu fico muito fascinado assim com isso claro mas eu também buscamos tentando eu adoraria viver de bilheteria isso pensa que legal você poderia viver da força do seu trabalho de fato quando a gente fala que a gente é teatro independente é uma mentira nossa a gente fala a gente é totalmente dependente então assim se a gente pudesse de fato ser um teatro independente batalhar pela bilheteria seria maravilhoso mas faz muitos anos que a gente sabe que isso não acontece mais que é muito difícil uma produção se sustentar o Sol queria fazer um adendo disso que o Rudi está colocando que às vezes também para algumas pessoas mais desavisadas fica parecendo como a direita tentou pautar e conseguiu em algum lugar que a gente fica mamando na teta do Estado não fomentar a cultura é obrigação do Estado então a gente se coloca nessa esteira de obrigatoriedade de compromisso com a emancipação humana do ponto de vista do conjunto da sociedade então essas parcerias que acontecem são parcerias que também não se colocam como adequadas ao pensamento mercadológico então por isso que são parceiras nossas também um Sesc por exemplo que está mais preocupado com o fim educacional e artístico do que em gerar renda vendendo ingresso de teatro porque a gente cansa de ver um monte de peça em cartaz no Sesc que aquele espetáculo não se paga por si só e o Sesc investe dinheiro naquilo por entender que aquilo é importante para um outro tipo de reflexão claro que falar em bilheteria faz sentido para o Teatro Abril por exemplo para a gente não faz a gente não tem como manter nem um dia daquela estrutura por conta própria é impossível porque também os interesses são outros é e todos tem que ser contemplados porque a gente tem essa realidade que a cultura porque quando a gente eu acho que isso que você colocou o pensamento da cultura como um todo a gente eles o fato é que o governo não é só que tem uma obrigação é verdade que tem uma obrigação uma obrigação para com sua população mas também em termos de raciocínio prático pragmático a gente já sabe já tem comprovação de que quanto isso retorna quanto investimento na inteligência cultura educação ciências pesquisa quanto esse investimento retorna depois para a sociedade faz crescer não é à toa que existe uma indústria milionária nos Estados Unidos da cultura entretenimento não é porque eles são espertos aquilo faz com que o mundo inteiro respeite a cultura americana e queira ser que nem eles isso é um investimento que traz retorno então o Estado tem a obrigação sim para com a sua população de prover cultura prover educação de qualidade prover pesquisa prover inteligência como um todo mas também vai ter retorno o próprio Estado vai ter retorno com esses investimentos então qualquer decisão contrária a isso é uma decisão contra o futuro acho que é bem e tanto faz o espectro se é de direita se é de esquerda acaba sendo isso eu queria encerrar com uma pergunta que é mais de novo da vivência de vocês eu queria perguntar quais que vocês acham que são as perspectivas futuras da produção cooperativada para onde vai o que vai acontecer eu tenho uma perspectiva positiva é até é assim é porque no cenário que a gente está vivendo se a gente não tiver a gente não consegue viver o dia seguinte sabe assim e a gente tem que reconhecer o momento que a gente está que é talvez o fundo do poço assim não sei se já chegou no final do fundo mas a gente espero que esteja ali perto porque foram anos difíceis foram anos que se a gente atravessou até aqui é porque a gente é enverga mas não quebra né porque foram não só a pandemia né mas esses últimos anos todos foi foram sucessivas desmoralizações de todo mundo que trabalha na cultura seja na produção cooperativada ou não mas existiram ataques diretos né assim retirada de direitos mesmo né da nossa participação do nosso direito de cidadania de participar das políticas públicas que são pagas com os impostos nossos e de todo mundo né que é cidadão que está ali contribuindo mas que também conceberam né assim nós como movimento de teatro sou nova mas eu estou aí né na continuidade desse movimento foi criado foi concebido foi batalhado e foi conquistado como um direito e é um direito e esses direitos sofreram desfigurações nos últimos anos e teve muito ataque aos modos coletivos de existir principalmente para as pessoas que dentro desse dessa esfera toda tem ainda menos visibilidade ou tem ainda menos reconhecimento mesmo assim né o debate ele se constrói ele é amplo ele é democrático e é essa força da democracia que fez com que esses direitos existissem tudo isso foi se desmoronando por por ideologia mesmo né assim no sentido de perseguição mesmo quem pensa diferente de mim não tem o direito de existir então eu vou suprimir o direito dessas pessoas de existirem a gente viveu um tempo muito próximo mesmo de um regime autoritário né e nesse regime autoritário não cabe esse modo de produção e eu espero que assim não vai ser uma coisa fácil não é uma coisa que é da noite para o dia eu acho que vai ser um período de transição eu vejo nesse sentido a gente vai viver um período de transição politicamente falando mesmo assim e eu espero por isso que eu faço aqui né é esse desejo mesmo né de que a gente tenha uma perspectiva positiva de que a gente consiga voltar a pensar um pouquinho mais no amanhã ou no depois de amanhã porque nos últimos tempos a gente estava dando conta do que a gente viveu ontem ainda né então eu tenho uma perspectiva positiva não sei sinto isso assim que a gente desenvolveu um saber de viver na guerra então se a gente tiver um mínimo de paz quanta coisa a gente não vai conseguir criar eu vejo dessa forma eu também acho que essa dificuldade toda deu uma acordada assim coisas que talvez estivessem mais adormecidas luta sempre teve vai continuar tendo e sempre terá eu acho que agora a gente tem um pouco de mais condições de tentar pautar efetivamente voltar a pautar o debate a gente só estava reagindo eu acho que agora a gente tem condições de começar a propor novamente com o mínimo de escuta possível eu imagino que isso vai ser bom para a gente acho que a gente sai fortalecidos desse imbroglio todo que a gente viveu e está vivendo eu acho que deu uma acordada então eu também eu acho que as perspectivas para mim são as melhores porque eu imagino que tudo isso que a gente viveu porque não foi uma coisa só um modo um modo econômico ou um modo de tocar um país ou de organizar uma nação foi um uma tentativa de apagamento mesmo foi uma tentativa acho que a gente viveu isso na cooperativa por exemplo eles tentaram nos apagar da história com várias ações com várias formas a extinção do MINK isso é só um detalhe mas a série de ações que vieram para cima de nós por exemplo do cooperativismo das coletividades foi muito intensa foi muito bruta muito difícil a gente sobreviveu a isso a gente é meio como dizia o Edbal o Edbal Piveta o César Vieira a gente é como soca de cana nos cortem e a gente nasce de novo é um pouco isso porque no fundo a gente não tem muita saída a gente tem que lutar e o tempo inteiro lutar e resistir porque é isso o que ele falou a guerra às vezes para mas a luta nunca para ela continua sempre independente de qual governo tiver posto aí mas um governo que tenta nos apagar é diferente de um governo que pensa diferente da gente então eu acho que é isso que a gente viveu um momento muito difícil muito grave e sobrevivemos a isso então a perspectiva é de levantar a cabeça de conseguir andar avançar um pouco acho que vai ser muito difícil por um bom tempo a reconstrução de tudo do nosso setor a reestruturação de tudo não existe mais nada lá o ministério não existe não existe pessoas mais lá não existe cadeiras lá não existe computador lá destruíram tudo não existe absolutamente nada em Brasília então isso vai ter que ser refeito então isso demanda um tempo eu torço muito para que agora que nesse momento histórico a gente possa já em 2023 no começo de 2023 e ainda em 2022 que o orçamento contemple a cultura o orçamento federal para que a gente possa ter lei Paulo Gustavo que a gente possa ter lei Aldir Blanc porque ainda eu acho que primeiro que nos é de direito é lei foi aprovada pelo Congresso é aprovada no Congresso tipo assim acho que por unanimidade porque só o novo votou contra então assim você tem lá tem uma decisão judicial do STF da Suprema Corte os caras tem que isso tem que acontecer então as perspectivas são as melhores diante desse desse novo momento agora é claro todo mundo está acompanhando o que está acontecendo no Brasil pelo mundo todo todo mundo está vendo o que está acontecendo nas ruas é muito triste é muito difícil o que está acontecendo hoje porque é isso é uma espécie de surto uma coisa maluca que é preciso também garantir a posse do presidente eleito então e o que vai acontecer agora porque isso nos diz respeito o setor que a gente que a gente defende foi muito atuante nesses quatro anos na resistência foi muito atuante nas eleições na campanha em tudo então assim eu espero espero mesmo que se recrie o Ministério da Cultura que as políticas afirmativas voltem que as coisas retornem e que as coisas possam ser distribuídas para o Brasil que a gente possa de fato voltar a pensar a sonhar em poder fazer o nosso trabalho como a gente sempre fez e descolar da gente essa mentira que se criou de que nós mamamos que todo artista mama nas tetas da Rua Nê uma bobagem uma mentira as pessoas não sabem o que é isso isso cola às vezes mas precisa parar de existir e é isso as perspectivas são as melhores possíveis eu imagino que a gente vai dar um baita salto agora no próximo ano e eu espero muito por isso muito bom gente muito obrigado agradeço muito meus convidados que abrilhantaram aqui a nossa noite com todo esse conhecimento do prático vivido de vocês com a com o trabalho de vocês e com a alma de vocês muito obrigado por dividir com as pessoas o conhecimento e a semana que vem a gente tem nossa última uma última mesa redonda onde a gente vai falar da produção por cotas né com outra modalidade tal então é esse projeto na verdade foi concebido por mim pelo título Sofredini para ser 28 encontros consegui patrocínio para os primeiros 14 espero que eu possa fazer os segundos 14 mais para frente muito obrigado queridos até mais obrigado 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 muito obrigado muita merda aí para quem está se formando na escola na trajetória arrasem e aí Obrigado.